de desenvolvimento econômico e de defesa do consumidor e do contribuinte da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Nós vamos suspender por alguns minutos para entendimentos aqui e logo a seguir nós reabrimos nosso trabalho. Estão suspensos momentaneamente. O nosso secretário da Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunto da Fazenda, Fábio Rodrigues Amaral de Assunção, subsecretário da Secretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda, Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Secretaria de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, e doutor José Sádeo Júnior, procurador do Estado. Gostaríamos aqui de registrar também, com prazer, a presença dos deputados André Quintão, Bartô do Novo, Beatriz Serqueira, Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos Arantes, Gustavo Valadares, líder do governo, professor Ilineu, PSL, Sargento Rodrigues, com muito prazer com a sua presença, Ulisses Gomes, Zé Guilherme e José Reis. Esses são os deputados presentes no momento. Houve um equívoco aqui, eu citei o Bartô como do novo, ele não é mais do novo e nem do velho, viu? Então, leitura da ata, a presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões. A finalidade da reunião é a realização do Assembleia Fiscaliza, que é um processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado, número 90, barra 2019, por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente a reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Esta reunião será destinada a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria da Fazenda em 2021, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro e a discutir e votar proposições das comissões. A presidência, aqui, aqui já acabou. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, o secretário de Estado de Fazenda, excelentíssimo senhor Gustavo Barbosa, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Dois, na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2711-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. Demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Seis, após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais. Sétimo, no decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, através da plataforma, se leges, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Portanto, eu agora vou começar, vou passar a palavra ao nosso secretário de Fazenda, o senhor Gustavo, para fazer a sua exposição, que terá 20 minutos, até 20 minutos de duração. Com a palavra, o deputado Gustavo Barbosa. Barbosa. Bom dia, presidente. O deputado secretário, desculpa. Bom dia, presidente. Cumprimentar o senhor, estendendo esse cumprimento a todos os deputados presentes. Já falei. E a todos presentes aqui na audiência. Depois eu. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o trabalho que está sendo desenvolvido na Secretaria de Fazenda. E aí tem uma apresentação, presidente, eu vou fazê-la, tentar fazer brevemente. E depois fico à disposição. Por favor. Bom, próximo, por favor. Aqui eu trouxe alguns acordos que foram firmados nos últimos meses entre o Estado e diversas pontas que chamamos de passivos. Primeiro, em 2019, acertamos o pagamento dos passivos com relação ao transporte escolar para os municípios. em 2020, fizemos o acordo, iniciamos o pagamento do acordo da M&M de atraso do ICMS e do Fundeb. Em 2021, em função da situação de alguns municípios auxiliar nos impactos da pandemia, o Estado antecipou algumas parcelas que seriam pagas e para os municípios atingidos pela chuva, antecipamos seis parcelas daqueles exclusivamente atingidos pela chuva. Temos isso aí no portal da transparência, objetivando dar acesso à informação a todos os municípios desses repasses de qual a origem e como estão sendo feitos. Próximo, por favor. Ainda agora, em outubro de 2021, assinamos o acordo de pagamento dos passivos existentes com relação a convênios de saúde entre o Estado e o município e um acordo de um valor de 6,7 bilhões de reais e que iniciamos o pagamento ainda este ano de um valor de 400 milhões. O ano que vem, além de 400 milhões, começamos a pagar em outubro 96 parcelas, aproximadamente 62 milhões cada parcela. Então, isso seria o acordo feito agora em outubro com relação ao pagamento dos convênios que estavam em aberto. Próximo, por favor. Ainda houve um acordo com o Tribunal de Justiça com relação à lei 21.720 de 2015. Ela foi considerada inconstitucional. Ela trata do saque dos depósitos judiciais. Então, havia necessidade do Estado fazer um acordo com o Tribunal de Justiça para que fosse feita a recomposição do depósito judicial. Esse acordo foi feito. Ele inicia o pagamento a partir de janeiro de 2022. Um acordo de 7,5 bilhões de reais. O próximo, por favor. ainda dentro dos passivos, iniciando o pagamento de passivos junto aos servidores estaduais, desde agosto o Estado paga regularmente o salário do servidor no quinto dia útil e já se comprometeu a pagar no dia 15 do 12 o 13º salário do servidor. Havia um passivo de mais de 700 milhões de férias-prêmios. O Estado já pagou uma parte, já começou a pagar isso, todo mês vai pagar, já pagou 240 milhões de reais e está pagando todo mês parcelas de 32 milhões de reais com o objetivo de liquidar esse passivo e ainda a incorporação de gratificação de uma lei aprovada em 2015 com relação à remuneração dos servidores da educação e que a partir de outubro também o Estado começou a fazer o pagamento dessa incorporação no valor de aproximadamente com impacto de 15 milhões de reais por mês. Próximo, por favor. A arrecadação de Minas, como é sabido de todos, o Estado de Minas vem arrecadando de forma bastante importante no ano de 2021, se fizermos um comparativo com a LOA, lembrando que a LOA lei orçamentária foi elaborada no ano passado num momento de crise, no momento da pandemia, no auge da crise, então foi feita com base em uma situação mais conservadora e com base na LOA o Estado tem uma arrecadação superior a 14 bilhões de reais, ou seja, um acréscimo de mais de 28% sobre o que foi, teve como base a LOA aprovada na Assembleia para o ano de 2021. Próximo, por favor. O Estado de Minas vem performando com relação à arrecadação, vem performando de uma forma bastante robusta nesse ano, tendo sido o Estado no período base de janeiro a setembro, o Estado que teve uma média um pouco superior à média nacional, então vem se destacando em termos de melhora de arrecadação, lembrando que isso se deve à recuperação econômica, a questões inflacionárias e o trabalho eficiente da arrecadação da receita estadual. Próximo, por favor. além disso, o Estado próximo, por favor. O Estado na parte de receita adotou 60 medidas no sentido de ajudar o contribuinte no seu dia a dia em função da pandemia, seja ele partindo para o atendimento, aprimorando o seu atendimento virtual, ou seja, para que o servidor ou contribuinte tivesse capacidade de fazer todas as operações via internet, não precisando se deslocar, ações de postergar vencimentos de certidões, ações de postergar vencimentos de tributos como o Simples Nacional, enfim. Próximo, por favor. O Estado, então, ficou sensível a essa situação da pandemia, principalmente aos micro e pequenos empresários que tiveram problemas graves com relação à pandemia. Próximo, por favor. Ali mostra o atendimento do Estado com relação a presencial e virtual, ou seja, 99,5% dos atendimentos foram realizados com base virtual. Ou seja, isso é o objetivo de atender o máximo possível com segurança, com garantia de segurança para todos os envolvidos nesse processo. Próximo, por favor. Próximo, por favor. ainda, o trabalho de simplificação tributária que iniciou lá em 2020, está tendo reflexo agora, no ano 2021, mais de 100 serviços, 100 tipos de serviços virtuais disponíveis no portal da SEF. A questão da simplificação tributária concluída em 2020 continua gerando resultado, então, desobrigar a DAP, que é aquele documento de declaração de apuração, informação de CMS, que era um documento que trazia muita dificuldade ao contribuinte, a gente desobrigou, regime especial concedido de forma automatizada, expansão do sistema de alta regularização, isso tudo com o objetivo de facilitar a vida do contribuinte. Próximo, por favor. Aqui é o resultado da aprovação da lei, aqui, da lei proposta pela Assembleia Legislativa do Refis Mineiro, em que o Estado teve uma arrecadação de 1,3 bilhão de reais entrando no Caixa e com um acordo firmado com mais de 25 mil contribuintes performando um total parcelado de 4,6 bilhões de reais, então, entrada do Caixa 1,3 bilhão e parcelado 4,6 bilhões de reais. O próximo, por favor. Aqui são ações de recuperação de crédito, uma busca ativa de contribuintes que estão indo de pleno, então, o Estado fez um trabalho de busca ativa e esse ano já recuperou 1,6 bilhão de reais com relação à busca ativa de créditos não performados. Próximo, por favor. Bom, agora nós vamos partir para a parte de indicadores fiscais. O Estado, então, apresenta no ano de 2021 até o quarto BMS um superávit de 3,6 bilhão de reais, um superávit fiscal entre receitas e despesas frente àquilo que foi programado, então, temos um superávit até este momento de 3,6 bilhão de reais. Próximo, por favor. Nesse caso, o resultado primário, lembrando que o resultado primário não reflete todas as despesas pagas, o resto a pagar, por exemplo, e as taxas serão pagas, mas o resultado primário superávit em 11 bilhões de reais. Próximo, por favor. com relação a índices da lei de responsabilidade fiscal, a gente tem o índice indicador fiscal da despesa de pessoal versus receita corrente líquida, o Estado vem apresentando, no caso do Poder Executivo, ele vem apresentando uma redução do índice, saindo de 66,65% em 2018 para 49,72% em 2021, uma redução de quase 17 pontos percentuais frente ao que era em final de 2018. Próximo, por favor. Aí, com relação à despesa de ativos inativos e pensionistas e terceirizados do Estado, como vem se comportando, a base de 2021 ainda não está completa, ela está dentro do segundo quadrimestre, ou seja, a base é agosto de 2021, então a gente mostra aí uma quase que estabilidade no processo de despesa de pessoal. Próximo, por favor. No caso do endividamento, o Estado estava com um índice de endividamento de 189% da sua receita corrente líquida e em função da evolução da receita houve uma queda para 162,02%, ou seja, o limite é de 200%, o Estado está enquadrado nesse limite de endividamento definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Próximo, por favor. Aí o comportamento da dívida pública, na realidade, como ela é indexada, então nós temos as correções, aquela maior parte tem como origem a renegociação realizada lá na década de 1990 entre os Estados, na realidade, todos os Estados que tiveram endividamento tiveram uma renegociação de dívida feita lá na década de 1990 e depois alguns outros endividamentos realizados aí na década de 2010 tiveram também entrar, abriram-se créditos para o Estado de Minas. E nesse caso, a composição do tipo de moeda, nós temos aí um percentual, eu não estou aqui, mas enfim, 114 bilhões em moeda nacional e 34 bilhões em moeda estrangeira, no caso, tanto, câmbio, moeda estrangeira. Próximo, por favor. Aqui a questão das liminares, como todos sabem, o Estado tem as liminares para não pagamento de dívida, hoje elas montam 31,9 bilhões, sendo 26 bilhões de valor principal e 5,6 bilhões de valor de mora e multa. Em função de quando se tem uma liminar, o Estado é tratado como inadimplente. Próximo, por favor. Aí é só uma projeção para 2000 e entre 2000, desde o início do não pagamento da dívida até o final de 2022, os que chamamos de serviço da dívida, ou seja, o quanto o Estado deveria pagar anualmente se fosse desembolsar o pagamento da dívida, se não houvesse liminar e o ônus demora em função, mais uma vez, reforçando que o Estado quando está a eliminar, ele é tratado como inadimplente. Próximo, por favor. E aí a questão de índice da saúde e da educação. O Estado tem hoje a base, o quinto bimestre, ou seja, outubro de 2021, o valor da saúde de 10,05% do valor empenhado e no caso da educação 23,08%. Lembrando que no caso da saúde é 12% e no caso da educação é 25%. Próximo, por favor. Aí a execução orçamentária do Estado com relação às despesas de custeio e capital nas funções de saúde, educação e segurança, a base 2018-2021, a base até outubro e mostra um crescimento de investimento nessas áreas. Próximo, por favor. Receitas não tributárias. Tivemos, então, a venda de imóveis, 11 imóveis no valor de 44 milhões com várias concorrentes. O próximo, por favor. Ainda a alienação da folha de pagamento dos servidores do Estado que tinha um valor de edital de 2,05 bilhões e houve um ágio de quase 18%, sendo vendido por 2,4 bilhões de reais. E, dentre esses, participaram o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a Defensoria Pública, foram repassados, a apuração desses resultados foi repassada aos poderes, além das empresas estatais também que participaram disso, algumas empresas também participaram da folha. Então, o valor líquido para o Tesouro Estadual foi 2,3 bilhões de reais. Próximo, por favor. Ainda todas as informações estão disponibilizadas no site de Transpaíso do Tesouro Estadual, contendo todas as áreas do Tesouro com relação às despesas, empenhamentos, pagamentos, enfim, todos os desdobramentos das contas contábeis do Estado de Minas Gerais. Próximo, por favor. Ainda reflexo da reforma da Previdência, nós temos aprovado aqui na Assembleia Legislativa, nós temos uma redução de aproximadamente 100 bilhões de reais, que a gente chama de passivo atuarial, e um resultado em função do aumento da alíquota de contribuição previdenciária até o momento de janeiro, outubro deste ano de 615,4 milhões de reais. Próximo, por favor. Aí, ainda resultado de um movimento de compensação previdenciária, que é uma troca de reembolsos entre o Estado e o INSS, em que o Estado reverte uma curva negativa e consegue apurar valores que ajudam no pagamento das pensões do Estado. Próximo, por favor. Ainda, essa Assembleia aprovou o que a gente chama de benefício especial, que é aquele servidor que ingressou no Estado a partir de dezembro de 2003, quando da reforma da Previdência da Emenda 41, até 2015, quando foi implantada a Previdência Complementar no Estado, alguns servidores demonstraram interesse em migrar para a Previdência Complementar. Até então, não era previsto isso em lei e, a partir da aprovação aqui da Assembleia, isso ocorreu, então, alguns servidores estão migrando para a Previdência Complementar, saindo do exercício base da Previdência base anterior. isso foi aprovado aqui na Assembleia, então, está atendido a demanda do servidor. Próximo, por favor. Bom, aí eu trouxe um pouco sobre o regime de recuperação fiscal. Atualmente, o Estado, então, possui um estoque de dívida de 31,9 bilhões de reais, sendo 6 bilhões de moro e multa e fazendo um total de 149 bilhões de reais com relação à dívida total. Tivemos um pedido de urgência aqui na Assembleia, o PL 1202. temos uma demanda do ministro Barroso no sentido de explicitar nos próximos seis meses com o encaminhamento desse processo dentro do Estado de Minas Gerais. Próximo, por favor. Bom, com a lei complementar 178, o regime de reparação fiscal passou por uma flexibilização bastante relevante. As medidas obrigatórias são mais flexíveis em caso de desestatização e pessoal. no caso de a questão das verações, elas foram flexibilizadas desde que compensadas e ressalvadas e as vantagens são o retorno do pagamento da dívida em nove anos, que faz com que você tenha um retorno paulatino do pagamento da dívida, refinancia em 360 meses por correção de IPCA mais 4%, limitada daqueles passivos que foram, que existem hoje em função das liminares e aqueles que poderiam adivir em função do plano e os encargos de inadimplência são retirados aproximadamente 6 bilhões de reais. Próximo, por favor. Aqui é o que a gente já falou, a questão das condições que estão mais flexíveis. Próximo, por favor. Aqui o que já foi feito, o Estado de Minas já fez sua reforma da Previdência, já plantou a Previdência complementar, já unificou sua conta. Temos então o PLP 1202 que mostra adesão ao regime de recuperação fiscal, autorização do leilão reverso, redução dos incentivos fiscais e teto de gasto. Ainda em dois PLs distintos, o pedido de desestatização da Codemig, importante que esse trabalho, esse PL garante o equilíbrio financeiro e econômico do plano no médio e longo prazo, e medidas de pessoal. Por favor, próximo. Algumas informações são importantes, a gente trazer aqui com relação a várias, estou terminando, está, presidente? Há várias situações, então, política remuneratória dos poderes, não há vedação, há uma previsão de ressalva em plano, ou seja, o planejamento financeiro e orçamentário dos poderes permanecem independentes, eles vão, inclusive, construir, está no projeto de lei apresentado, que o comitê de compatibilidade, que é aquele comitê que tem, todos os poderes fazem parte, farão parte da elaboração do plano, o teto de gastos é universal para todos os poderes, ou seja, todos os poderes, o governador já assumiu o compromisso de absorver aquele gasto de algum poder que supere os tetos, isso poderá ser absorvido pelo poder executivo. a gestão de caixa centralizado, nada muda, o Estado hoje já adota isso, não muda nada para os poderes, próximo, por favor. A adoção de normas contábeis também não muda nada em termos de que já existe hoje, colocando, então, mais uma vez, reforçando que as vedações podem ser alteradas, trocadas por ressalvas planejadas no regime de recuperação fiscal, ou compensada. O regime de recuperação fiscal prevê uma revisão a cada dois anos do que foi programado e, em caso extraordinário, a cada um ano a pedido do Estado. As desestatizações não são mais obrigatórias a privatização, as privatizações da CEMIG, COPAS e GASMIG, no caso, mais uma vez, foi reforçando que no caso da Codemig, a necessidade é em função de buscar o equilíbrio do plano, uma vez que ela ajudará na redução do endividamento do Estado e no pagamento de restos a pagar. Próximo, por favor. A questão da LRF hoje, caso não esteja mais em situação de calamidade, a LRF diz que, caso haja ultrapassar o limite de despesa de pessoal versus receita corrente líquida, o Estado teria dois quadrimestres para convergir para esse índice. No caso do regime, ele é excepcionado para dentro dos nove anos do regime. A gente entende que o regime de reparação fiscal é a única opção, mas estamos sempre abertos para ouvir opiniões, sugestões que a gente consiga botar em prática, com certeza o Estado está aberto. O Conselho de Supervisão, ele não supervisiona o Estado, ele supervisiona o regime de reparação fiscal. O plano que for consignado, ele vai supervisionar o plano, não tem nenhuma questão de limitação de poderes, quebra de independência dos poderes. As competências não são afastadas, as competências dos órgãos, competências legais dos órgãos não são afastadas e um dos membros é indicado pelo Estado. Próximo, por favor. Alguns pontos que a gente tem visto, não pode ter promoção e progressão na carreira, pode ter sim, é permitido, se tiver planejado lá que haverá a promoção e a progressão, sim, isso fará parte, pode fazer parte. Revisão geral do servidor, sim, pode ter, inclusive o governador assuma esse compromisso. Tem impacto nos municípios? Não, não tem impacto nos municípios, uma vez que é excetuado o teto de gastos repasse aos municípios. Próximo, por favor. Aumento de arrecadação seria suficiente? Não seria suficiente. O Estado, sim, melhorou muito a arrecadação em um ano de 2021, nós trouxemos aqui, mas nossa avaliação é que não é suficiente para não desobrigar o Estado a entrar no regime de reparação fiscal. ela não suportaria esse processo de transição de pagamento de dívida sem o regime de recuperação fiscal. O aumento da taxa de juros de empréstimo do Estado junto à União, após a adesão, aumenta? Não, não aumenta a taxa de juros, pelo contrário, ela reduz principalmente naqueles que são vinculados a câmbio, a dólar, no caso, e não precisa de lei para pedir adesão ao regime de recuperação fiscal, nosso entendimento, sim, é que é necessário a lei para aderir ao regime de recuperação fiscal. Próximo. Bom, presidente e demais deputados, agradeço a oportunidade, espero que tenha sido dentro do tempo, presidente, e eu fico aberto agora para qualquer questionamento. Obrigado pela oportunidade. não. Não. Agora, certamente, nós vamos seguir o que foi definido aqui pelo roteiro e pelas regras, então, compete a mim fazer algumas perguntas também, de forma mais rápida, e depois ser respondido em bloco, se for possível. Em bloco, eu digo assim, uma por uma. Então, aqui nós temos a primeira pergunta. O Estado não precisa cortar os adicionais de desempenho para aderir ao regime, mas na proposta da reforma administrativa enviada a essa casa, consta a tentativa de acabar com o adicional de desempenho e o adicional de desempenho de valorização da educação básica. O Estado não precisa alienar totalmente as ações de empresas estatais sob seu controle para aderir ao regime, mas vem defendendo a privatização integral das mesmas. Podemos dizer que o pacote, as medidas a ser adotada pelo Executivo para adesão ao regime, cumprirá estritamente o mínimo que se exige para aderir ao regime ou o Estado pretende aproveitar a oportunidade para aprovar as medidas que vão além do que a lei complementar 159 exige para adesão. Quem sabe tem outros espaços dentro da lei 159. Gostaríamos de ter acesso ao plano de recuperação fiscal que fica mais fácil de se fazer uma análise. Agora vem a pergunta 9. 2. O Estado pode conceder recomposições e progressões por tempo de serviço durante a duração do regime de recuperação fiscal que provavelmente seria de 9 anos. Mas ao mesmo tempo o regime exige a limitação de crescimento das despesas primárias à avariação do IPCA. Recentemente um secretário de Estado condicionou a concessão de revisão geral anual aos servidores que é direito constitucional do servidor público à aprovação do regime de recuperação fiscal. Mesmo sabendo que o regime não pode vedar a recomposição como o Estado pretende cumprir o prometido e conciliar a revisão geral com a limitação de crescimento de ganhos de gastos pelo IPCA a limitação de crescimento das despesas primárias à variação do IPCA pode comprometer a evolução da carreira dos servidores? É a segunda pergunta. Vossa Excelência pode garantir que a recomposição inflacionária, o crescimento vegetativo das despesas com pessoal e a progressão de carreira conseguirão ser limitadas à variação do IPCA? Outra pergunta. Quais são os desdobramentos esperados pelo Executivo em relação aos servidores públicos do Estado caso ocorra a adesão do regime de recuperação fiscal? Como fica a qualidade do serviço público com as remunerações cada vez mais defasadas e com o Executivo impedido de realizar novos gastos? O povo mineiro também sai perdendo se faltarem professores, enfermeiros, policiais e outros. Agora tem a outra pergunta, terceira. Em consulta, há projeção feita pela CEF Minas Gerais para a evolução da dívida na hipótese de parcelamento conforme o artigo 23 da Lei Complementar 178 sem adesão ao regime. Seria o caso. Verificamos que o Estado teria que pagar cerca de 10 bilhões até 2028. Com a adesão ao regime, o Estado teria que pagar em 2022 2 bilhões, aumentando aproximadamente 1 bilhão a cada ano até 2026, quando passaria a pagar 9 bilhões. Ou seja, com a adesão, o Estado pagaria menos durante 6 anos do que optando pela alternativa do artigo 23 da Lei Complementar 178. Todavia, em 2029, sem adesão, o Estado passaria a pagar 8 bilhões do serviço da dívida e com a adesão passaria a pagar 10 bilhões. A partir de 2030, com a adesão, o Estado passaria a pagar aproximadamente 12 bilhões ao ano até 2047. Pela hipótese do artigo 23 da Lei Complementar 178, o Estado pagaria cerca de 8 bilhões neste período. Com a análise desses dados, pode-se dizer que, com adesão ao regime, o Estado pagaria menos por 6 anos e pagaria mais por 19 anos do que se não aderisse. A isso, soma-se o fato de que o Estado não poderia contar com a receita proveniente de participação acionária das empresas públicas. O regime de recuperação fiscal claramente é um regime que concede ao Estado uma pequena folga nos 6 primeiros anos, mas que penaliza severamente o Estado por quase 20 anos. Uma medida de curto prazo. Vossa Excelência entende que seria adequado penalizar o servidor público por 9 anos, entregar nossas estatais e abrir mão do que o Estado e abrir mão do que o Estado a oferir com estas empresas, comprometer o serviço público para ter em troca 6 anos pagando um pouco menos a dívida, tendo que realizar um sacrifício ainda maior por 20 anos. Vossa Excelência não considera que foi exatamente foi exatamente imediatista, o Estado foi exatamente imediatista na gestão pública que fez com que o Estado se encontrasse na atual situação a não adesão nos parece que tem formas de se estudar, quem sabe poderia ser o caso. Pergunta número 13, número 4, o parágrafo primeiro do artigo 8º da Lei Complementar 159 que define as restrições que os Estados devem fazer para se adequar ao regime de recuperação fiscal, diz o seguinte, parágrafo primeiro, o regime de recuperação fiscal impõe as restrições de que trata o capítulo deste artigo a todos os poderes, aos órgãos, às entidades e às funções do Estado, de forma universal com relação ao Estado. Dessa forma, gostaria de saber de Vossa Excelência se as restrições e adequações previstas na Lei 159, a Lei Complementar, se aplicam a todos os poderes e a todos os órgãos ou o Executivo planeja se aprovado o regime excepcional essa regra, excepcional, quer dizer, exceção, a regra. Então, essas são as nossas perguntas que certamente o senhor vai apreciar, e, claro, o bom dia. O senhor, eu posso responder agora? É a vontade. Presidente, com relação à primeira pergunta do senhor, aos adicionais de desempenho, com relação à parte da educação, no PL enviado, que consta, a gente vem falando sistematicamente que a gente está buscando alternativas. Eu estive pessoalmente em Brasília buscando alternativas para essa questão de ver como é possível criar alternativas para que não haja nenhum tipo de prejuízo ao servidor. E a gente continua buscando isso. Nós estamos abertos, sim, para ouvir. E, se for necessário, a gente faz, sim, uma nova proposta de PL. Mas é necessário, primeiro, que a gente tenha, o Estado tenha, a visão, se é possível enquadrar isso dentro do regime. Mas, sim, a gente está sensível a esse processo, estamos buscando alternativas. com relação à questão de colocar ali a nação de todas as ações de todas as estatais, na realidade, não. A Lei Complementar 178, ela autorizou que fosse somente desestatização. Então, primeiro, o Estado não pensa em fazer qualquer movimento na SEMIG, neste momento. No plano, não tem previsto qualquer movimento. SEMIG, Copasa e GASMIG. Não existe nenhum dentro do plano com relação a isso. No caso, a Codemig, e aí a necessidade da venda da Codemig é em função do equilíbrio econômico-financeiro do plano. É mais do que a exigência legal de desestatização, a Codemig irá abater dívidas que hoje sufocam o Estado no pagamento. Hoje, esse serviço de R$ 8,5 bilhões anual, aproximadamente, sem os R$ 30 bilhões já não pagos, que vai aumentar isso mais um tanto, vai superar os R$ 9 bilhões, o Estado hoje não teria capacidade de fazer isso. Então, a Codemig faria com que a gente reduzisse esse endividamento do Estado e também dos restos a pagar. O senhor também perguntou com relação de medidas que estão consignadas na Lei Complementar 159 e 178. Não, nós não temos nenhuma intenção de ir além. A gente quer fazer aquilo que é exigido legal e aquilo que equilibre o plano. Não adianta, existem duas exigências do plano. A primeira é a legalidade, tem que ter as leis aprovadas com relação a isso. Segundo é, ele tem que se equilibrar no curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, fala-se da desestatização da Codemig, que é um exemplo claro que a gente está dando aqui, a desestatização da Codemig, só que a gente entende a necessidade da alienação da Codemig. Por quê? Porque ela faria com que a gente conseguisse abater o estoque do endividamento do Estado e isso reduziria esse serviço da dívida. Com relação ao acesso ao plano de regime de recuperação fiscal, presidente, o projeto de lei apresentado, da 1202, ele coloca lá o Comitê de Compatibilidade, que é um comitê que tem todos os poderes participantes da elaboração. Nós colocamos isso, os poderes, ajudarão na elaboração do plano. Então, isso fica contemplado a partir do momento que, inclusive, está no projeto de lei, isso está dentro do projeto de lei. O senhor perguntou também se o Estado poderia, dentro do plano, conceder progressões e promoções. Sim, há uma vedação, mas esta vedação é excepcionada pelo, logo depois existe um parágrafo que excepciona as situações que, apesar da vedação, o senhor pode fazer o planejamento, isso entrar dentro do plano. Então, qualquer promoção, revisão, progressão, isso sim pode ser colocado dentro do plano. Isso colocou, que o secretário colocou revisão geral como condicionante. Na realidade, presidente, a questão é não tem como pensar numa revisão geral se eu tenho uma medida a eliminar que é um instrumento frágil de equacionamento de dívida e que a gente pode, a qualquer momento, sofrer uma perda de se eliminar e como é que não dá para assumir o compromisso se não se equacionar primeiro a questão da dívida. Com relação à variação do IPCA, a revisão geral, a ideia sim dá a revisão geral dentro da questão inflacionária. como Estado imagina os servidores, a gente tem buscado, presidente, fazer todo tipo de equalização de passivos que a gente tem com relação aos servidores. Tem buscado agora, desde agosto, pagar os servidores em dia, férias prêmios, décimo terceiro, já garantindo o pagamento, enfim. Nós temos tentado fazer todo o possível para que o servidor sofra o menos possível com essa calamidade econômica e financeira que o Estado se encontra. Então, a gente continua sensível a qualquer ação que ajude o servidor a não ter qualquer tipo de situação inadequada, adversa. É isso que a gente vem buscando desde que a gente assumiu. O senhor colocou a questão de pagaria menos durante seis anos. Sim, menos, e depois, 19 anos, pagando mais prazo. Na realidade, o escalonamento é necessário porque é o seguinte, hoje, nós ainda temos, estão começando a gerar superávit, mas esse superávit ainda não é suficiente para o equacionamento da dívida. E aí eu vou entrar na resposta do senhor, do artigo 23, o senhor menciona que se o Estado aderisse ao artigo 23 da lei complementar no 7.8 e não o regime de recuperação fiscal, a partir do momento da adesão, o Estado tem que abrir mão das ações que ele tem hoje que estão nas liminares. Então, a partir do momento que ele adere ao artigo 23, ele teria que voltar a pagar o serviço da dívida, não só o serviço presente, mas aqueles 30 bilhões que seriam refinanciados em 30 anos, dá mais de 9 bilhões por ano, e o Estado entende que, por exemplo, se fizéssemos isso agora, em 2022 não seria possível acomodarmos 9 bilhões de reais no orçamento do Estado para o pagamento da dívida, por isso a gente entende que seria necessário fazer isso de forma paulatina, no primeiro ano, nos 12 primeiros meses não haveria pagamento da dívida, a partir do segundo ano seria na razão de 11,11%, e isso, e depois, no terceiro ano, 22,2%, quarto ano, 33,33%, isso seria tempo suficiente do Estado reequilibrando as suas contas, fazer com que conseguisse pagar o Estado. Na realidade, essa é uma necessidade, os seis anos, na realidade, é uma necessidade de o Estado se reequilibrar de forma orçamentária e financeira para que ele consiga voltar a pagar. e uma questão, sim, nos seis primeiros anos haveria um pagamento menor, mas tem uma coisa, presidente, a gente tem uma questão de avaliação de custo da dívida a valor presente, e o tanto custo da dívida a valor presente, com essa, incrementando da forma que a gente colocar, o valor da dívida, ele não se altera, o estoque da dívida a valor presente, ele não se altera com a opção do regime de reparação fiscal ou a assinatura do artigo 23, o valor presente. Agora, sim, em termos de questões financeiras e orçamentárias, inicialmente, eu tenho um menor desembolso, mas isso é necessário, eu vou insistir, isso é necessário para o Estado buscar se reequilibrar e criar o que a gente superávit, ou seja, suas receitas versus despesas criam suficiente saldo para conseguir quitar o endividamento, o pagamento da dívida do Estado. A questão do imediatismo foi isso, o motivo, como eu coloquei para o senhor, não é questão de imediatismo, a nosso ver, o Estado precisa equacionar esse endividamento, ele não pode ficar eternamente se fiando em liminades, é nossa avaliação, a gente entende que é um instrumento frágil, então, neste caso, a gente entende que seria, não é questão de imediatismo, e sim de composição orçamentária e financeira adequada à recuperação econômica do Estado de Minas Gerais. A pergunta 13, com relação a alcançar todos os poderes, a lei complementar 159 a 178, sim, alcança todos os poderes, mas, como eu falei para o senhor, a composição do plano fará parte do comitê de compatibilidade, ou seja, os poderes continuarão definindo como fazem todo ano a definição do seu duodécimo, isso não muda, os poderes continuam fazendo todas as definições, vai, irá ocorrer o, na elaboração do plano, os poderes irão consignar as suas evoluições como tem sido feito, desde sempre, então, não haveria alteração sob a ótica econômica e financeira, essa questão de restrição, uma vez que estaria lá planejado, lembrando que o plano pode ser revisado, no mínimo, a cada dois anos, ordinariamente, e todo ano, extraordinariamente, se sim, o Estado desejar. Espero, eu não sei se ficou respondido, presidente. Ficou respondido. Em síntese, a nossa preocupação é exatamente viabilizar a vida de todos, e nós vivemos num mundo hoje onde existe essa necessidade dos países subdesenvolvidos, principalmente, essa necessidade de privatização em massa, que vem aí com a globalização, mas a nossa preocupação é que o país se propõe sempre a ser oitava nona economia do mundo e a situação do povo, como um todo, tem ficado arrochada. É onde a gente sempre pretende, ou recomenda, o poder, aqui no caso a maioria, essa compatibilidade dessas duas leis, às vezes, tem algum espaço para diminuir um pouco esse arrocho do regime de recuperação fiscal. Essa é a nossa ideia. Muito obrigado, estou feliz. Agora nós vamos passar a palavra para o nobre deputado Dalmo Ribeiro Silva para os seus questionamentos ou suas resucidações do projeto. Muito obrigado, caríssimo presidente doutor Eli. Na pessoa de vossa excelência, eu quero cumprimentar todos os nossos deputados, deputadas, membros de comissão, presentes aqui conosco, participando ativamente desta comissão. Quero saudar o caríssimo secretário Gustavo Barbosa, também estendendo os nossos cumprimentos ao nosso secretário de Junto, Luiz Craudio, o Fábio Rodrigues, Rodrigo Amaral, o Samir Carvalho e José Sade Júnior, procurador do Estado, acompanhando vossa excelência nesta manhã tão importante para a Assembleia Legislativa, prestando esses esclarecimentos com tanta lucidez que vossa excelência acaba de proferir. Caríssimo secretário, pude ouvir atentamente a exposição de vossa excelência. Realmente, parabéns, governo do Estado. Em todos os setores, tem o desenvolvimento forte, o desenvolvimento na pujança do que o governo pensa na geração de empregos. Falo agora aqui em nome da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa. A Comissão de Desenvolvimento Econômico caminha passo a passo com a nossa Secretaria da Saúde, que ordena efetivamente as ações importantes na retomada do desenvolvimento. Vossa excelência fez um apanhado desde o primeiro momento, quando iniciamos o acordo junto com os municípios. uma ação realmente, sem dúvida alguma, que levou muito tempo junto com os prefeitos, com a M&M, para que o governo pudesse cumprir, o que não era dele, mas cumpriu, colocou em dia o débito com os nossos municípios numa ação inovadora, tendo aí a participação de tantas pessoas, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia, Vossa Excelência, tantos. Então, sem dúvida alguma, o governo cumpriu efetivamente esse acordo e essa aspiração junto aos municípios. Também me chamou atenção, caríssimo secretário, com referência à recomposição dos depósitos judiciais. Trabalhamos muito contra quando esse projeto, em 2015, veio para a Assembleia. Encaminhamos contrariamente, manifestando a sua inconstitucionalidade, uma vez que o governo não poderia buscar nas contas judiciais, buscar exatamente a retirada dos direitos de cada um e de cada uma. E agora, após tanto tempo, vem a sua inconstitucionalidade e o governo assume também esse compromisso na recomposição de 150 milhões, que está previsto para 2022. Sem dúvida alguma, sai do caixa do Estado, uma coisa que era do governo passado, mas mesmo assim o governo está cumprindo. Nunca foi fácil, secretária, nunca foi tão importante para um governo ter a sua marca do desenvolvimento. Basta dizer, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como o INDI foram premiados internacionalmente. Sabemos que o INDI é a porta de entrada das indústrias. E uma referência muito importante, tivemos 136 bilhões em investimento de 2019 a 2021. Em agosto, tivemos o maior índice na geração de emprego, 7 bilhões em investimentos, totalizando 17 mil empregos diretos em 15 projetos. Então, estamos no caminho certo. posso dizer, em todos os momentos, em todas as secretarias desse governo, sempre, sempre caminha passos largos. Cito a Secretaria da Educação, esse inovador projeto de mão à obra, nas construções, inclusive, de prédios, revitalização de mobiliário, na Secretaria da Saúde, o que o governo pôde disponibilizar com recursos altíssimos, junto, inclusive, repassos aos hospitais regionais. Na Secretaria de Cultura, também, nunca se vestiu tanto, como também atraiu tantos investimentos. Hoje, a Secretaria da Cultura é a secretaria que mais congregou, hoje, os recursos, como também na geração de emprego, turismo, para o Estado e, particularmente, para o Brasil. em primeiro lugar, a nossa Secretaria de Turismo, que é junto com a Secretaria da Cultura. Então, sem dúvida alguma, temos esse alinhamento muito oportuno. Sabemos a importância que o governador tem dado também, junto à CEINFRA, na recuperação das nossas estradas, na recuperação, inclusive, de novos projetos, concessão de rodovias, a exemplo, da nossa rodovia do Sul de Minas, a 290, que está prestes, inclusive, para fazer com que tenhamos o leilão das concessões tão esperado por toda a região. Então, essa fala de V. Exª, sem dúvida alguma, nos traz muita ansiedade, de esperança, de trabalho. Sabemos o trabalho desenvolvido pela Secretaria da Fazenda durante a pandemia, facilitou a vida do contribuinte muito. Ela foi ao encontro do contribuinte, facilitou a vida de todos os contribuintes do Estado, e, sem dúvida alguma, foi muito elogiado por todos, deixou portas abertas para, sem dúvida alguma, o empresário, o contribuinte, pudesse ter as suas considerações e respostas de imediata. Todos os setores, o governo tem trabalhado muito, tem tido um olhar de responsabilidade para os municípios, para as nossas escolas, para os nossos hospitais, para as nossas rodovias, e, principalmente... O tempo seria três, mas nós... Estou terminando, perdão, estou terminando. Perfeitamente. Então, eu quero saudar a Vossa Excelência, e eu queria falar muito mais, fazer esse retrospecto, mas a minha pergunta, secretária, em decorrência do que estou recebendo aqui, aproveitando a presença de Vossa Excelência, é quanto foi bom, inclusive, essa oportunidade para os indiventes se pudesse pagar seus débitos. E venceu o dia 19, passado agora. Estou recebendo aqui comunicações de pessoas interessadas, se o governo tem prazo ainda para também dar novo adesão àqueles que desejem buscar, inclusive, a quitação dos seus tributos. Pela informação e decreto do Estado, seria 19 de novembro, semana passada, adesão. e a pergunta que eu recebo é se o governo tem também esse olhar de prorrogar algum prazo para facilitar a oportunidade dos empresários de pagamento. Muito obrigado. Desculpa ter passado. Vamos lá. Agora nós vamos ouvir o deputado José Reis. Muito prazer. O secretário tem a réplica? Ah, o senhor secretário tem a réplica. O secretário tem a réplica de três minutos. Não, só responder, primeiro, agradecer. Não, que é isso, presidente, que é isso. Agradecer, deputado Dalmo, a gente tem tentado realmente fazer um trabalho de buscar atender todas as demandas do Estado, são muitas, não estamos ainda numa situação adequada, mas estamos buscando fazer isso. Com relação à prorrogação, isso estava previsto, dia 19 era o último prazo, a gente avalia, deputado Dalmo, se é possível, mas isso estava dentro do planejamento. A gente vai avaliar se é possível sim. Se for, se tiver legalidade no processo, a gente pode avaliar sim. Muito obrigado. Qual a palavra, deputado? Você tem a tréplica de dois minutos. Muito obrigado, secretário. Eu acho que, sem dúvida alguma, o governo sempre tem um olhar para o empresariado, mas, de qualquer maneira, nós ficamos atentos e contar com o nosso apoio, com a nossa participação aqui, garantindo o desenvolvimento do Estado. Parabéns, Vossa Excelência, e a toda a sua equipe. Com a palavra, deputado Zé Reis. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem pelas mídias, TV Assembleia, redes sociais, quero aqui abraçar o secretário Gustavo Barbosa, já que nós temos aqui também Gustavo Santana logo ali, nosso deputado. Da mesma forma, cumprimentar toda a equipe da secretaria aqui presente, desde o Luiz Cláudio, o Fábio Rodrigo, o Samir, enfim, é um dia muito importante para essa casa, para nós, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, estar podendo discutir, ouvir, o que, de fato, o Estado de Minas Gerais passa, o que está acontecendo, e até para compreender o que está acontecendo, colocando por terra muitas das fake news, das falácias e tantas outras coisas. E quando eu vejo na sua apresentação, secretário Gustavo, quando já no ano de 2019, com um acordo lá do PTE, um acordo significativo de valores, desde o ano de 2020, o pagamento dos repassos tributários, especialmente ICMS e IPVA, da mesma forma, 2021, acordo do MM, outubro de 2021, um acordo também, outro acordo com o MM, que ultrapassa 7 bilhões, 6,7 bilhões, da mesma forma, precatórios do TJ, da mesma forma, agosto de 2021, pagamento dos servidores no quinto dia útil, da mesma forma, férias-prêmias, da mesma forma, incorporação de gratificação. Eu fico, muitas vezes, eu que fui prefeito, eu que participei, infelizmente, naquela ocasião, de emprestar, eu, município, município de 12 mil habitantes, naquela ocasião, forçadamente, nós tínhamos o dinheiro retido nas contas do ICMS, da saúde, ou seja, algo jamais visto, o menor, o menor ente da federação, que é o município, emprestando dinheiro para o ente maior, que é o Estado. E aí eu vejo, em menos de três anos, mesmo com um orçamento deficitário, a tamanha façanha que esse governo faz. Com tamanhos acordos de vultos milionários, praticamente, vocês estão executando um quarto orçamento dentro de três orçamentos. Então, pelas perguntas que ficam, pelas minhas indagações, não há o que se falar que não sejam os parabéns, que não seja o meu orgulho de ver essa equipe tão dedicada, que não fosse competência, que não fosse dedicação, com certeza, só pelos acordos já justificaria a existência do governo dos quatro anos. Mas, mais do que isso, vemos aqui previsão ousadas e superávit, algo que, há dois anos atrás, nenhum economista apostaria que o Estado de Minas Gerais chegaria nesse Estado que se encontra. Mas, indo às minhas perguntas, irei direto ao regime de recuperação fiscal, que, embora o senhor tenha falado na apresentação, mas ainda paira algumas dúvidas. por exemplo, a proposta de lei que tramita na Casa possui dentro a reforma de pessoal, a reforma de servidor, ou necessita de outra proposição, a aprovação de uma outra lei para entrar no cerne na vida do servidor? Da mesma forma, uma outra pergunta, é quanto o que eram as propostas do Ministério da Economia no tocante à adesão dos Estados ao regime de recuperação fiscal, se essas propostas hoje estão mais brandas ou ficaram mais rigorosas? Porque, muitas vezes, há muita confusão do que era, do que é hoje, e, muitas vezes, o que é, de fato, hoje, confunde do que era a proposta do Ministério. E, também, eu gostaria que o senhor falasse sobre, mesmo dentro, mesmo com a possível adesão de recuperação fiscal, pode ter promoção e progressão na carreira? Pode ter revisão geral dos servidores, embora o senhor tenha falado, mas eu queria que o senhor intensificasse melhor nesse assunto, e, também, se a adesão impactará aos municípios. Por hora, só me desculpe se eu extrapolei o tempo. Obrigado, deputado. Com relação ao RRF, o projeto de lei 1202, a reforma do servidor não está incluída no PL 1202, não. É um projeto à parte da reforma do servidor, então, não está incluído no PL 1202 que solicita adesão ao regime de recuperação fiscal. Sim, com relação a regras mais flexíveis no todo, sim, a PL, desculpa, a lei complementar 178, ela flexibilizou muito, antigamente, o antigo regime de recuperação fiscal, ele era muito mais duro, muito mais inflexível. No caso, agora, as regras são mais flexíveis, tanto para desestatização, quanto pessoal, há, sim, uma flexibilização bem diferente do que era. Como falei, no caso de desestatização, o Estado, ele entende que é necessário a venda da Codemig, mas a Copasa, a Cemig e a Gasmig não está no planejamento do Estado com relação ao regime de recuperação fiscal. E ainda, não, com relação, desculpa, o senhor perguntou, promoção, progressão, revisão geral, sim, é permitido desde que esteja planejado, o Estado tem que planejar que haverá promoção, progressão, revisão geral. dado isso, sim, é possível isso acontecer dentro do regime de recuperação fiscal. E, por último, não, os municípios não serão afetados, dado que a questão do teto, ela é excepcionada para o repasse dos municípios. Deputado Zé Reis. Então, se eu estou certo, nesse exato momento, na lei de 202, que a gente tanto trata da lei de adesão ao regime de recuperação fiscal, ela nada mais é do que uma peça autorizativa, nada mais é do que uma possibilidade que o Estado irá ou não dentro, nessa lei, não há nada que se falar de impacto direto, tanto na vida do servidor, tanto na vida dos poderes, tanto na mudança das regras atuais. Ou seja, isso só vai acontecer com a proposta do plano, futuro, aprovado pelo Ministério e homologado por essa Casa. Terminado? Terminado. Com a palavra o deputado professor Irineu. Professor Irineu. Dispensou a palavra. A seguir, o deputado André Quintão. Bem, pessoal, bom dia. Cumprimentar o presidente da comissão, deputado Elie Tarquinio, demais deputados e deputadas, e também o secretário Gustavo Barbosa, os demais representantes aqui do governo. Os temas são muitos e o tempo é curto. Então, eu vou escolher um assunto, secretário, que me parece pouco discutido, pouco debatido, pouco explicitado, pouco transparente na tomada de decisão e no acompanhamento dos resultados. Queria falar aqui dos regimes especiais tributários. Nós temos, aproximadamente, uma renúncia de 10 bilhões de reais ano. 10 bilhões de reais ano, para fazer uma pequena comparação, significa 200 anos de cofinanciamento da assistência social através do piso mineiro da assistência social. São 50, 54 milhões de reais que o Estado repassa de recursos com critério de famílias inscritas no Cade Único para 853 municípios mineiros. Eu e a deputada Beatriz temos um projeto de lei que implementa em Minas uma transferência de renda complementar. Recentemente, a Fundação João Pinheiro, através do Observatório de Desigualdades Sociais, recomendou o Estado adotar um programa de transferência de renda complementar. 20% dessa renúncia poderia cofinanciar o benefício médio de 150 reais para um milhão de famílias em extrema pobreza no Estado. Mas nós não conseguimos compreender, entender a relação custo-benefício desses regimes especiais tributários. Sempre nós temos a vaga resposta. Existe uma guerra fiscal, uma guerra tributária, se o Estado de Minas não fizer isso, vai perder investimento. Então, aqui a minha pergunta é muito simples, nós queremos ter os dados. Quais são os setores beneficiados? a partir de quando? Quais são as empresas? Quanto que cada empresa deixa, é beneficiado com quanto? Quantos empregos essa empresa gera? Quantos investimentos novos foram atraídos? Então, eu vou deixar aqui, evidentemente, eu não vou querer que o secretário de cabeça, ele poderia, se tiver informação, por exemplo, falar as dez, quais são as dez maiores empresas beneficiadas com a renúncia fiscal. Mas, então, eu vou deixar aqui o requerimento com essa especificação, porque aqui na FFO, se eu estiver enganado, eu não sou da comissão, me corrijam, me parece que vem o extrato com o nome do beneficiado, não vem nem valor, nem quanto, a relação custo-benefício, quem decide isso? Quem que arbitra sobre dez bilhões do orçamento público? Essa é a minha pergunta. Obrigado pela pergunta, deputado. Só a gente recapitulando aqui, os regimes especiais, eles estão consignados desde 2017, através da lei complementar 1 e 0, consignados, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, de todos os benefícios fiscais, todos eles são remetidos aqui, todos os benefícios fiscais, como são concedidos, são remetidos. Então, primeiro, isso foi concedido, todos eles foram concedidos a partir da lei complementar 1 e 0, de 2017, e que o Estado vem praticando isso, antes disso. Na realidade, a lei complementar 1 e 0, ela trouxe a regularidade desse processo. E a partir deste momento, a época, foi consignado, inclusive depositado aqui na Assembleia Legislativa, depositado no Concefaz, todos os benefícios são concedidos. Não tem benefício que é concedido que não esteja já previsto nessa lei. Agora, as empresas, elas usam esses benefícios já existentes. E, com relação ao valor, e eu induzi o senhor ao erro, porque, em uma outra comissão, eu falei que é em torno de 10 bilhões, eu estava enganado. O valor é este, previsto para este ano, é de 8,6 bilhões de reais. Então, não é 10, mas eu que induzi o senhor a esse erro que em uma comissão de segurança eu falei, que era 10, na realidade, é 8,6 bilhões de reais. Então, a gente aqui não tem problema, inclusive eu queria colocar para o senhor que o Tribunal de Contas do Estado já nos solicitou isso também. Então, a gente vem fazendo dentro do que é uma previsão, isso não é uma inovação da Secretaria de Fazenda, isso já existe há alguns anos, isso é praticado há vários anos, e nós estamos dentro daquilo que a legalidade determina. Nós não estamos fazendo nada, e insisto, sim, há uma guerra fiscal, há uma guerra fiscal, se a gente não adotar ferramentas legais, previstas, sim, perderemos investimentos. A nossa avaliação é essa, nossa, e dos técnicos que estão aí, inclusive o senhor perguntou quem determina, existe uma comissão, chama Copetec, que esta comissão é composta por servidores da receita estadual. É lá que se define se está atendendo toda a legalidade, todos os contrapontos necessários para que o regime especial de tributos seja aplicado. Não é uma decisão única do secretário de Fazenda. Existe uma comissão que emite um parecer favorável ou não, nem todos são favoráveis, em cima dessa comissão composta por servidores da receita estadual, é sim ou não concedido o regime especial. E aí, secretário, evidente que a existência, inclusive com legislações, é de conhecimento dessa casa, não é uma decisão arbitrária de agora. Esse é um debate que a gente tem feito aqui ao longo dos anos. O que eu estou questionando é em relação à transparência. quais são os segmentos beneficiados, de acordo com a lei. Quais são as empresas beneficiadas, de acordo com a lei. E quais são os argumentos e fundamentos que permitem que a empresa A seja beneficiada, porque ela é beneficiada, inclusive do ponto de vista da relação, repetindo, custo-benefício. Porque se não é 10, é 8,6 bilhões, é um valor considerável. Fiz uma comparação aqui com o piso mineiro da assistência social. São 200 anos de cofinanciamento do SUS. Então, porque no Brasil, o cidadão, para receber 171 reais do Bolsa Família, sua vida é vasculhada, ele tem que fazer o cadastro, todo mundo fica em cima, ele é quase que culpabilizado por receber 171 reais. O Estado abre mão de 8,6 bilhões e a gente aqui da Assembleia, posso estar enganado, depois queria que os membros da FFO me explicassem. O que chega para a Assembleia é só o nome do beneficiado. Essa é a informação que eu tive. Eu queria saber o seguinte, o valor que cada segmento e quais são as empresas vendem. E aqui eu não estou, não é um caça às empresas, não. Pelo contrário, é entender a lógica, qual é o mecanismo adequado de atração de investimento, geração de emprego e até de se situar nessa guerra fiscal que é predatória. A guerra fiscal, inclusive, é que eu cobro, não do secretário, mas do governador Zema, essa discussão da reforma tributária, da desoneração de exportação de produtos primários exportados, eu acho que é esse o debate. Eu não vou entrar aqui no regime de recuperação fiscal por causa do tempo, mas, a meu ver, era esse o debate que o governador deveria estar encantando pela força política do Estado e ele teria, inclusive, nosso total apoio do ponto de vista de Minas Gerais não ser prejudicada, como vem sendo historicamente, pela política tributária nacional. Então, eu vou deixar aqui o requerimento para que a gente possa ter acesso e eu queria entender essa dinâmica, secretário, de, olha, esse segmento aqui está sendo beneficiado por causa disso, 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 não estou me atendo aqui só à questão da legalidade, imagino que ela está sendo seguida até pelo ônus que isso pode causar, caso não esteja, para os gestores, ordenadores de despesas, etc. Agora, é a relação custo-benefício. Por que esse segmento e não aquele? Essa é uma discussão, eu sinto que parece que pouca gente quer fazer esse debate, eu não sei por quê. Não sei, talvez aí com medo de, receio, não é medo, não, receio de uma reação desses grandes grupos econômicos, que de fato tem um poderio em várias áreas da vida pública. Muito obrigado, secretário. A seguir, nós vamos conceder a palavra à deputada Beatriz Serqueira para os seus questionamentos. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas parlamentares, um bom dia ao secretário e toda a sua equipe. Presidente, secretário, na verdade, eu queria tratar sobre dois ou três assuntos rapidamente. Primeiro, em relação ao regime de recuperação fiscal, percebo o esforço do governo em transformar, o Assembleia fiscaliza no momento de publicidade e marketing favorável ao regime de recuperação fiscal. Mas eu acredito que o melhor seria que nós realizássemos uma audiência pública específica sobre o regime de recuperação fiscal, como já está aprovada na Comissão de Administração Pública. Em dois, três minutos, não é possível aprofundar. O regime de recuperação fiscal é extremamente complexo, há vedações, há impactos para o município, há impacto para os servidores, há vedações, não é possível fazer uma leitura rasa de uma lei complementar, porque tem decreto que amplia vedações, que impõe retirada de direitos de servidores, que impõe nova reforma da Previdência, enfim. O ideal, e eu quero, então, minha primeira questão, o secretário, é convidá-lo para que, em audiência pública específica, aqui na casa, com a presença e participação dos sindicatos que representam os servidores públicos, considerando que o primeiro escalão do governo não reúne com os sindicatos que representam o funcionalismo, que nós possamos fazer aqui o debate com a profundidade necessária em relação ao regime de recuperação fiscal. Esse é o primeiro ponto, então. O segundo ponto, eu queria só esclarecer da apresentação do secretário, pagamento de férias-prêmio, secretário, nesse momento, sem critério e com valores desatualizados. Nós já discutimos isso aqui também em audiência, férias-prêmio, vocês colocam muito como propaganda do governo, mas há vários prejuízos aos servidores na forma como está sendo feita. Fizemos discussão aqui na Assembleia, o governo não apresentou critérios, os valores estão desatualizados, então é um ponto de alerta. Mas o que eu quero mesmo conversar com o senhor é sobre a educação. O governo tem, vou citar a fonte para depois, nós já tivemos oportunidade de debater isso, e quando a gente fala, parece que é como se nós não tivéssemos fonte, então eu peguei aqui o relatório resumido de execução orçamentária, de janeiro a agosto, considerando o bimestre de julho e agosto de 2021. Esse é um documento da Secretaria de Estado da Fazenda, está disponível para todo mundo, e aqui é o final, que é onde eu quero fazer o meu questionamento, está escrito assim, saldo financeiro conciliado, saldo bancário, em 31 de agosto de 2021, R$ 4,189,116,809,09. O governo de Minas indicou um saldo financeiro, ou seja, em caixa, de recursos do Fundeb acumulado, R$ 4,189,00,00. Em relação a 2021, somente 2021, o saldo em 20 de novembro, só de 2021, R$ 1,889,736,748,12. Meu questionamento ao governo é, quando o governo enviará à Assembleia Legislativa projeto de lei específico para fazer o rateio dos recursos do Fundeb, considerando quase R$ 2,1 bilhões de recursos somente em 2021. Vocês impuseram a categoria três anos de salário congelado, a incorporação do abono não é reajuste salarial, a Constituição do Estado, a legislação estadual, que determina o pagamento do piso e a sua atualização, saldo financeiro na conta, no banco, R$ 4 bilhões acumulado. Os últimos dois anos foram os anos com maior acúmulo de recursos do Fundeb, tanto 2019, 2020 e agora 2021, se nós olharmos a série histórica. E só em 2021, dados de 20 de novembro desse ano, quase 2 bilhões de reais. Então, a minha pergunta é quando o governo do Estado fará o repasse desses recursos aos profissionais da educação, considerando o saldo bancário, tanto de 2021 quanto o acumulado em relação a todo o período do Fundeb. Obrigado pela pergunta, deputada. Com relação à audiência pública, o Estado está à disposição para participar. O pagamento de férias-prêmios, sem critério e desatualizados, eu vou direcionar isso à CEPLAG. Na realidade, nós somos a Secretaria de Fazenda, ela é executora financeira, mas a definição de critério e atualização, isso é da CEPLAG, eu levarei à Secretaria essa demanda que a senhora apresentou. Com relação à educação, o saldo de 4,1 bilhões em agosto, e o saldo importante de a gente colocar, o saldo agora que a senhora citou, com relação ao Fundeb, no valor de 1,8 bilhão, nós estamos falando da despesa liquidada. Por exemplo, eu tenho a informação passada pela Secretária de Educação que ainda tem 1 bilhão, já tem 1 bilhão empenhado e ainda não liquidado. Então, não necessariamente aquela informação ali, ela reflete todo o movimento. A senhora perguntou quanto do PL específico para rateio do Fundeb. A Secretaria de Fazenda, ela municia o governo com relação às informações financeiras. A definição de políticas, ela é do governo, não é da Secretaria de Fazenda. Eu não teria como colocar para a senhora qualquer informação diferente, a não ser que a gente municia o Estado com relação à questão financeira e, em cima disso, ele toma a sua decisão. Então, eu faço essa pergunta para quem, secretário? Porque quando eu fizer para a educação, vai falar que é da Fazenda. Quando eu faço para a Fazenda, fala que é de outro. Como o senhor é o primeiro e todos os secretários passaram por aqui, eu faço a pergunta sobre o rateio do Fundeb e para quem, se não é com a Fazenda. Porque quando eu perguntar para a educação, a educação vai dizer que não é com a educação. Porque eu já conheço, tem três anos que a gente está nessa luta aqui. A gente pergunta para um, diz que é para o outro. Por isso que as questões financeiras da educação, eu passei a tratar com a sua secretaria. Porque quando a gente conversa com a educação, diz que não é com a educação. Para quem eu faço essa pergunta? Deputada, como eu falei, eu não tenho como dar essa resposta à senhora. Essa é uma política do Estado. Eu não tenho como, secretário de Fazenda, informar um PL para rateio de pagamento para servidores da educação. O senhor percebe a gravidade? Existe uma Constituição do Estado que determina o mínimo constitucional de 25%. De 25%. O senhor acabou de dizer que o Estado investiu 23%. O senhor disse que o Estado, então, deixou de investir 1 bilhão até o momento. Porque investir 25% quer dizer que o Estado deixou de investir 1 bilhão de reais daquilo que ele recebeu em relação aos 25%. Então, há uma previsão constitucional que o governador descumpre. Outra previsão constitucional do pagamento do piso salarial profissional que o governador descumpre. Outra previsão constitucional é a Constituição Federal, porque hoje o Fundeb é a previsão constitucional, com um saldo de quase 2 bilhões de reais, é claro que eu vou sempre trazer o executado. Porque o que não é executado é manobra de vocês. Para chegar até o final do ano, vocês não cumprem o mínimo, vocês não investem o Fundeb. O Fundeb hoje não tem conta específica, vocês jogam no caixa do Estado, vocês pegam o dinheiro do Fundeb e pagam qualquer coisa, qualquer coisa, e depois vai empenhar com recurso específico do Fundeb. Então, olha a gravidade, é um governo fora da lei. Tem três anos que eu faço a mesma pergunta para vocês. É um governo fora da lei, 4 bilhões de reais acumulados de recursos do Fundeb, quase 2 bilhões de recursos do Fundeb esse ano, e o senhor não sabe responder o que vai ser feito. Então, é um governo fora da lei em todos os aspectos, a Constituição do Estado, a Constituição Federal, além de ser desrespeitoso com os servidores. Só falei sobre férias-prêmio porque estava na sua apresentação, aí agora é da CEPLAG, então o senhor não trouxe essa para a sua apresentação. Não tem critério, está desatualizado, eu estou informando. A situação, as pessoas não sabem quando receberão, de que forma receberá. Três anos vocês estão impondo congelamento de salário à educação. Aí vem aqui e diz que, não, o regime de recuperação fiscal não impede reajuste, não impede carreira, é só a lei, a lei complementar. Um governo que ficou três anos sem fazer nenhuma política remuneratória para os seus servidores, os servidores vão acreditar que aderindo a um regime de recuperação fiscal, terá política remuneratória? É claro que não. Então a situação é gravíssima do ponto de vista da execução dos recursos do Fundeb e do mínimo constitucional de manutenção e desenvolvimento do ensino dos 25%. Por três anos eu faço as mesmas perguntas e vai consolidando. Um governo fora da lei, que pega dinheiro da educação, empenha, não investe em educação, impõe à categoria e à educação uma situação gravíssima, tanto de congelamento de salários como de precarização das suas condições de trabalho. Então essas considerações, presidente. Uma palavra para o deputado. Não, eu não fiz pergunta, mas não. Agora eu vou. Eu não respondo. Eu não respondo mais. Eu sei que está aqui. Pergunta, mas não. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Oi, gente, o Valadares saiu para falar e depois veio de novo. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. Secretário, deputados e deputadas. Bom dia, Gustavo. O Gustavo está caindo aqui? Quase. O Gustavo, eu ia fazer uma pergunta para você. Eu também. Aí ele saiu. Fica à vontade. Eu ia perguntar para eles, Zé, e o Galo? E o Galo ganhou. Eu ia cumprimentar o meu amigo Riane também, Flamenguista sem título, não é, Gustavo? Para quebrar o gelo aqui um pouquinho, mas ele saiu, então, o Flamenguista sem título que saiu ali, para quebrar o clima. Bom, guardada a brincadeira que eu prometi fazer para ele, dá um bom dia ao secretário, aos nossos deputados, à companheira Bia que me antecedeu, e eu compartilho da indignação dela. Porque nós estamos aqui na Assembleia Fiscaliza, e o dicionário é muito claro, fiscaliza é verificar se está algo correto, como previsto, vigiar, observar atentamente, examinar, verificar, e é o nosso papel. O trabalho que a Assembleia vem fazendo, de avaliação, de fiscalização, ela tem tido o reconhecimento da sociedade exatamente por esse papel. Agora, reconhecer ações, avanços, é um trabalho também. Agora, este, em especial, de fiscalizar, é não só o trabalho pelo qual se criou a Assembleia Fiscaliza, como é o nosso papel constitucional. E eu quero retomar aqui o dia 2 de julho de 2021, que foi a última Assembleia Fiscaliza, secretário, que, nesse mesmo espaço, foi paralisado, porque a V. Exª se negou a dar uma informação fundamental, o saldo bancário. dia 2 de julho deste ano. Quase seis meses se passaram. Nós aprovamos um requerimento na Assembleia, depois desta audiência, requerimento esse que foi respondido, V. Exª, dois meses depois, 2 de julho. Nós fomos respondidos dia 2 de setembro, e V. Exª, mais uma vez, agora, então, formal, negou a informação. e nós retomamos a Assembleia Fiscaliza de onde a gente parou. Exatamente discutindo na Assembleia Fiscaliza com V. Exª, secretário da Fazenda, e eu não posso deixar de fazer novamente a pergunta, qual o saldo bancário das contas, secretário? V. Exª teve seis meses para buscar essa informação, informação que, até então, naquele dia 2, V. Exª afirmava que não a tinha. Seis meses se passaram, nós tivemos negativa do governo, e o saldo bancário do Estado, publicado no dia 30 de janeiro deste ano, referente a 31 de 12 de 2021, foi, não tem como a V. Exª se negar, está publicado, de R$ 8,1 bilhões. R$ 8,1 bilhões do dia 31 de dezembro do ano passado é o valor publicado e que comprova que o Estado tinha, até então, a condição de regularizar o 13º salário, mas optou em parcelar. O Estado tinha como regularizar os salários dos servidores já o ano passado, mas optou em continuar, porque ele vai criando a versão da situação fiscal, do déficit fiscal, que, na prática, não existe, no nível que o Estado tenta criar. Então, não tem como a gente negar os fatos. V. Exª começou a apresentação, obviamente, fazendo propaganda do governo. É uma opção. Mas o nosso papel de fiscalizar aqui é também a partir dos fatos reais. Então, nós vamos começar claramente. Existe um dado publicado. Dia 31 de dezembro de 2020, o Estado tinha, em caixa, R$ 8,1 bilhões, o que daria condições de regularizar muitas coisas. Seis meses se passaram e foi negada a nós a informação no dia 2 de julho. Naquele momento, eu afirmava aqui, V. Exª negou, então sabia, mas não quis dar a informação, que o caixa tinha mais de R$ 10 bilhões em caixa. E dava, em julho, para regularizar com este valor em caixa, o atraso do 13º salário, o parcelamento de salário dos servidores, para pagar férias-prêmios, que, aliás, com este dinheiro em caixa, e depois com a venda da folha de mais de R$ 2 bilhões, R$ 2,3 bilhões, R$ 2, alguma coisa, o Estado resolveu, um mês depois, começar a gastar. Ele não queria mostrar todo o dinheiro em caixa, falei, vamos começar a gastar. E eu vou deixar a pergunta aqui à V. Exª. Acho que a V. Exª deve ter a informação, talvez não tenha sido notificado oficialmente, mas eu quero formalmente aqui dizer, V. Exª, eu tomei a iniciativa de impetrar o mandato de segurança na última quarta-feira, o mandato de segurança este que foi deferido pelo desembargador, desembargador Veciane Pena, determinando que V. Exª, assim que notificado, não sei se foi, se não foi, espero que seja o quanto antes, possa nos informar, a Assembleia Legislativa, de qual o saldo bancário do dia 2 de julho, e atualmente, secretário, para que a gente possa discutir, não é uma disputa de versão, disputa política, em especial, o regime de recuperação fiscal que o governo do Estado apresenta aqui na Casa, como uma questão fundamental e de urgência, que inclusive trava a pauta. Regime de recuperação este, que previsto na lei, na proposta que está discutindo, a lei complementar, diz no artigo 2º que é obrigatório um plano. Plano este, que V. Exª diz que, para ter um equilíbrio do plano, tem que vender a Codemig. Então, se há, e tem que vender a Codemig, para garantir, deputada Bia, os reajustes aos servidores, ou seja, a partir do momento em que reajustes, progressões de carreira, no plano, tem que haver um equilíbrio, e V. Exª diz que, para haver esse equilíbrio, tem que vender a Codemig, quer dizer que já existe o plano. Cadê o plano, secretário? Então, nós estamos dizendo, o governo do Estado, que é que a Assembleia Legislativa, de Minas Gerais, discuta um regime de recuperação fiscal, sem nenhuma informação, sem o plano que está no artigo 2º da proposta, não tem plano, e sem quanto tem dinheiro. Porque aí atrasa os pagamentos. Por exemplo, faz um acordo agora com as prefeituras, para pagar em várias parcelas, um dinheiro que foi retido na saúde. Dinheiro que quase 70%, 63% deste valor da dívida, é do próprio governo. Então, secretário, eu quero, então, comunicar a V. Exª oficialmente, existe uma decisão, uma liminar na sexta-feira, foi publicizado via jornais, mas oficializar aqui, formalmente, V. Exª, que é uma decisão, para que se cumpra no prazo de até 10 dias, infelizmente, eu gostaria que fosse de imediato, mas no prazo de 10 dias, essa ação de tornar público. O valor daquele dia 2, que foi negado, e o valor atual. Então, se V. Exª puder, eu achava que V. Exª poderia usar desse espaço já no início de sua apresentação para apresentar, mas não foi, é um direito, mas eu pergunto aqui, então, por que você aproveita do espaço para não depender de uma ação judicial, para que a gente tenha acesso. E possamos, assim, então, discutir com o plano, que com certeza deve existir, porque se há uma manifestação de que para haver reajuste tem que ter a venda, então existe algum estudo, então esse estudo deve haver o plano, para que a gente possa ter o plano e ter o saldo bancário do Estado informado por V. Exª. Com a palavra o secretário Gustavo Barbosa. Obrigado, deputado. Sim, eu tive informação pelos jornais com relação a eliminar. Com certeza, nós iremos cumprir, a decisão judicial tem que ser cumprida. Não há nenhum questionamento sobre isso, não fui formalizado ainda, ainda não recebi intimação por parte de um oficial de justiça, mas tão logo, sim, recebido. Darei o cumprimento dela, obviamente, com o assessoramento da Advocacia Geral do Estado, então, com isso, nós, obviamente, cumprirá aquilo que for determinado pela justiça. Importante, deputado, como eu coloquei naquela vez, o saldo bancário, ele é uma informação que não transmite à realidade do Estado, das finanças do Estado. O saldo bancário, como o senhor citou lá, tinha 8 bilhões em janeiro. É importante a gente lembrar que repasse para os municípios, dou décimo dos poderes, pagamento de salário. Então, o saldo, de uma forma única, ele não traz uma informação. O que traz informação com relação a todas, a questão, inclusive, do regime de repressão fiscal, é o contexto das contas públicas, que, inclusive, está manualizado. Essa manualização surgiu lá na Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Tribunal de Contas do Estado, em que ele define todas as formas de explicitação das contas públicas, e nós somos fiscalizados em cima disso, porque em cima disso é que as contas são explicitadas, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Então, é nesse sentido. Mas, de qualquer forma, reafirmando aqui, com certeza, em recebendo, a gente dá o tratamento e será cumprido a liminar, com certeza. O senhor não pode fazer aqui já? Oi, desculpa. O senhor não pode nos passar aqui já? Não, agora não, deputado. Sinto muito. Agora não. Presidente... Eu queria só fazer uma alerta. Nós já vamos, assim, para mais de oito minutos. O deputado já fez a réplica, a tréplica. Agora, para que nós possamos prosseguir a reunião, seja mais rápido, porque existia só a tréplica e a gente está concedendo, às vezes, um diálogo bilateral. Meu encaminhamento era que a gente pudesse aproveitar dessa manifestação do secretário, quando ele afirma que o ministro Barroso, a gente sabe que deu seis meses de prazo para a manutenção da liminar, ou seja, até abril do ano que vem. Então, a gente espera ter o saldo, que o Estado cumpra a decisão, não recorra, mas a cumpra a gente possa ter o saldo, mas, se isso não acontecer, a gente vai ter o saldo de dezembro. E com o saldo, sabendo o saldo, nós vamos poder discutir até abril, com mais profundidade, com informações do plano, deputado André, ter essas informações para discutirmos o regime até abril do ano que vem. Então, que fique o encaminhamento para que o Estado dê essa informação e, desta forma, a gente possa discutir este regime de recuperação apenas em abril. Agora, da minha parte, eu quero lamentar, porque a gente, depois desse período todo, e vendo o Estado manifestar toda a sua eficiência e transparência, a gente vê que não tem transparência e a oportunidade que a gente tem aqui, de mais uma vez, ter informação, nos é negada. E, da minha parte, presidente, eu acho que nós devíamos encerrar mais uma vez a Assembleia Fiscaliza, paralisar, até que a gente possa ter essa informação, para que todas as outras pastas possam ser aprofundadas e debatidas seus questionamentos a partir de dados que até então são negados. Então, da minha parte, eu registro aqui a minha indignação e, lamentavelmente, mais uma vez, a Assembleia Fiscaliza perde a sua função quando o governo se nega, se esconde atrás da total falta de transparência, de um dado fundamental para que essa casa possa questionar, debater e aprofundar as questões do Estado. Então, fica aqui a minha indignação, o meu lamento e o encaminhamento. Por mim, se encerrava neste momento a Assembleia Fiscaliza. Eu queria ponderar, deputado Ulisses Gomes, que, na verdade, ele está ainda na faixa de receber a intimação para revelar todos os saldos necessários e que, até lá, ele está resguardado no seu direito e, sim, depois, se a Assembleia julgar por bem você, tomarmos outras medidas. E isso que será muito importante para que depois eu concordo com a V. Exª que nós temos que ter um plano de recuperação fiscal, porque só no regime. E é bom discutir bilateralmente o problema da adesão, da não adesão, o que pode ser privatizado, o que não pode. Então, isso é muito importante, mas vamos nos aproximar para dar luz do diálogo na ser, vamos dizer assim, o projeto ideal, melhor algoritmo ou uma heurística necessária. Então, vamos aguardar. Estamos com você. Agora, o nosso ilustre vice-presidente Antônio Carlos Arantes. Passa para frente. Deputado Bartô. Obrigado, presidente. Com a palavra. Bom dia, secretário da Fazenda, o senhor Gustavo Barbosa. Bom dia aos demais colegas aqui presentes nessa Assembleia Fiscaliza. Gostaria de falar primeiro aqui alguns requerimentos que eu fiz, já que a gente está com o secretário da Fazenda, normal eu debater a respeito de impostos também. Então, a gente fez um requerimento pedindo a redução da taxa de licenciamento, uma vez que o documento deixa de ser enviado de forma impressa e começa a ser utilizado de forma digital. Pedimos a prorrogação do vencimento do IPVA, uma vez que o governo concedeu isso aos seus funcionários, então poderia conceder a toda a população sem distinção. pedimos também a questão para entender um pouco mais da base de cálculo do ICMS sobre combustível, pedimos também para que se segurasse o preço médio que é utilizado como referência para cobrança de ICMS, a fim de que a arrecadação não caia, mas também que não pesasse sobre o contribuinte os impostos. Pedimos aqui a redução da alíquota do ICMS na proporção diferencial entre a receita projetada e a receita auferida, mais uma vez zelando aí pela questão do governo não perder receita, mas também de estar segurando aí um pouco os impostos para não pesar para o contribuinte. Fizemos audiência para poder debater a questão de como é cobrado os valores e como são é que estava pesando na bomba de gasolina o imposto e os demais preços de referência para poder fazer com que seja cobrado. Enfim, fizemos vários trabalhos aqui, senhor secretário, para poder levantar essa questão das duas dificuldades de Minas Gerais. Uma questão financeira e outra questão dos impostos que acabam sobrecarregando o contribuinte a fim de que tenha até dificuldade de gerar mais recursos. A gente acredita muito na curva de Laffer, onde, diminuindo o peso sobre o imposto, a gente deixa o contribuinte em condições mais favoráveis de produzir e, assim, a receita subir de acordo com a economia. Então, dentro desse sentido, irei fazer algumas perguntas aqui na questão de que queria entender, que explicasse que a Assembleia Fiscaliza tem esse papel de trazer o secretário e poder falar junto à população também, explicar aqui quais são os dados utilizados para gerar o PMPF, o preço médio ponderado, de se são utilizados todos os postos, quais postos são utilizados, como que é feito esse cálculo de forma geral, de como ele é pesado sobre a gasolina, enfim. E a segunda pergunta seria com relação a que o ICMS é um tributo devido, não cumulativo. Desculpe, eu não ouvi... Ok, vou falar mais perto do microfone. Segundo, o grande problema do ICMS sobre os combustíveis é a forma em que é cobrado, através do preço médio ponderado que leva em conta o preço final na bomba e sobre esse valor incide o próprio ICMS. Porém, o preço do livro da bomba já leva em consideração o ICMS cobrado anteriormente, ou seja, é cobrado ICMS sobre ICMS. Então, considerando que o ICMS é um tributo devido não cumulativo, o que o governo pretende fazer para resolver essa questão da não cumulatividade desse imposto a nível estadual com o intuito de baratear a gasolina? Bem, obrigado, secretário, as dúvidas seriam essas. Obrigado, deputado Bartô. Com relação a, enfim, os requerimentos, lembrando que o PMPF a gente aprovou o congelamento de 90 dias desde o mês passado, então, o Estado vem trabalhando nisso. Com relação a quais os postos, são mais de 5 mil postos de gasolina em que o Estado faz a avaliação pela nota fiscal emitida, nós temos a nota fiscal, o controle da nota fiscal em cima da média, ponderado por cada região, porque você tem a utilização diferenciada, então, há essa ponderação de extinção de consumo por parte dos postos, então, é feita com base nisso, então, com relação a isso, a forma, a água quase, os postos, são 5 mil e poucos postos espalhados pelo Estado de Minas, retrata muito bem os preços praticados. com relação à cumulatividade, o preço final da Bamba, eu gostaria, se o senhor me permitir, uma questão importante que influencia, nós temos que lembrar que o preço de base de combustíveis, ele é em função de uma prática, uma política da Petrobras, em termos da prática de combustíveis, ou seja, ela faz os reajustes e os impostos, eles não foram alterados, na realidade, eles se mantêm os mesmos de vários anos atrás. O que alterou foi, o que aconteceu foi que, em função da política de preços de combustíveis da Petrobras, os combustíveis se elevaram de forma drástica, tanto é que houve, sim, esse congelamento por parte de três meses de todos os estados brasileiros, em função dessa situação extremamente adversa para os consumidores, mas foi o máximo que foi autorizado. Qualquer atuação do Estado frente à desoneração fiscal, ela tem que ter, como princípio, aprovação junto ao CONFAS. E, com relação à cumulatividade, o senhor falou, na realidade, essa cumulatividade, ela existe, isso não é uma inovação desse processo nesse momento. A gente tem isso como base de cálculo, ela permanecer, não há, neste momento, possibilidade de pensar diferente desse processo, que não hoje, em função de ter um compromisso em cima das suas receitas, todos eles, os compromissos com as despesas com base nas receitas, e o impacto, como o senhor bem sabe, ele está entre os dois, as duas maiores arrecadações do Estado, vem de energia e combustível, então, neste momento, a gente não tem como abrir mão desse processo. Gostaria de fazer outra pergunta a respeito da taxa de licenciamento, uma vez que deixou de ser impressa e passou a ser digital, isso claramente diminuiu os custos dela, então, gostaria de entender melhor por que não poderia repassar essa economia para o contribuinte e sobre o ICMS especificamente, a minha preocupação maior seria de que o preço ponderado está inserido o próprio ICMS, então, é cobrança de ICMS sobre ICMS, era esse o ponto que eu queria entender melhor ali no combustível, que não ficou tão claro. E, presidente, eu gostaria de pedir também que o senhor pedisse ordem aqui no plenário, no auditório, porque eu estou com dificuldade de ouvir o secretário devido a tantas conversas acontecendo. Presidente? Está encerrado, não é? Não, não, não. Agora vai a réplica dele? Você terminou a sua fala? Não, eu pedi só para você, porque estava barulho demais, não estava conseguindo ouvir direito. Pois não. Pode ficar à vontade, secretário. com a palavra do secretário. Posso? Já respondeu? Não, vai respondendo. Pois não. É que é uma tréplica que o senhor... Não, o senhor tenha vontade, o secretário sempre tem que explicar. A taxa de licenciamento, a gente já tem um estudo, até provocado pelo requerimento, e isso é uma questão que está sendo debatida, sim, no âmbito do governo, mas eu não posso antecipar, eu ainda não tenho esse retorno. com relação à cumulatividade, sim, eu entendi que é, dessa forma, sim, a cobrança de ICMS é com base no preço final, que já tem lá dentro o ICMS. Mas, como eu falei, isso a gente carrega de anos, de décadas de cálculo, dessa forma, e, neste momento, a gente não tem como abrir mão desse processo, retirando da base dele, dado que isso faz parte do planejamento de receita tributária do estudo. Ok, obrigado. Em tempo que registro que estou satisfeito em ver o governo fazendo esforços para tentar diminuir um pouco mais esses custos, acho que demorou um pouquinho, mas era a estratégia que vocês atuaram, de concentrar a caixa primeiro, de ver o pagamento dessas dívidas todas, demonstra isso, e que espero que continue nessa tocada, porque realmente a gente precisa muito disso. Obrigado. Encerrado? Pois não. Então, agora vamos passar ao deputado Antônio Carlos Arantes, que fez uma permuta com o secretário... Gostaria de cumprimentar os nobres colegas daqui da mesa, através do nosso presidente, o Vitor Quílio, cumprimentar os nobres parceiros, cumprimentar também os convidados, de forma especial também da pessoa do doutor Gustavo Barbosa, cumprimentar todos os servidores aqui presentes, como manter também a imprensa. A nossa satisfação, a nossa alegria é ver que em uma audiência como essa, que eu acho que ela é muito acertada, a Assembleia Fiscaliza é uma forma de atualizar os deputados, atualizar também os cidadãos que têm interesse. E é muito bom, secretário Gustavo, quando a gente vê a sua sensatez e a tua tranquilidade em apresentar aqui e responder os deputados. Ou seja, mostra coerência, mostra que tem o domínio do Estado, diferente do que foi no passado. Então, hoje nós vemos na prática, quando nós deputados íamos para, por isso eu, no caso, ir para o interior, disparadamente as abordagens que nos faziam eram nos cobrando o desrespeito do governo que tinha com o servidor público. Isso é disparado. E não só com o servidor, mas com o cidadão de uma forma comum. E hoje é comum, como ontem, em Guaxupé, um grupo de professoras mandando recado para o governo Zela, dizendo que hoje o servidor é respeitado. Inclusive, teve uma servidora que tinha acabado de receber naquela semana as suas férias, prêmios, que ela tanto precisava. Ou seja, hoje isto é uma rotina no nosso meio. Graças a Deus, totalmente inversa do que se passava no passado. E é bom também que hoje, quando se percebe as polêmicas que está tendo aqui nesse debate, é muito buscando informações de saldos positivos, diferente do passado que se discutia os saldos negativos, o tamanho do buraco que o Estado estava entrando. Hoje a gente discute o contrário. o Estado mostrando que tem o controle das contas públicas e o cidadão é beneficiado. Regime especial em Minas Gerais. Isso é uma política que já é de muitos anos, e que todos os governos que eu me lembro, eu só estou aqui desde o governo Aécio, todos praticaram o regime especial. E foi isso que atraiu empresas para o nosso Estado e ao mesmo tempo foi isso que fez com que nós não perdêssemos empresas para o outro Estado, devido a essa guerra fiscal. E o exemplo que eu falo é a minha cidade, São Sebastião do Paraíso. Nós atraímos empresas importantíssimas para lá, que gera-se muito emprego. Tem uma agora, por exemplo, a Kramer, que o regime especial nós conseguimos agora no início do governo Romeu Zema, e conseguimos esse investimento, já foram mais de 200 empregos, já estava instalada em São Sebastião, mais de 200 empregos que foram contratados, hoje me parece que já chega próximo a 300, e essa semana já falando da possibilidade de chegar a mais 800 empregos. Ou seja, a tributação diferenciada está atraindo empresas para o nosso Estado e ao mesmo tempo fortalecendo empresas que já estão presentes. E o resultado disso tem sido tão grande no governo Romeu Zema e no secretário sobre a sua pasta e, às vezes, aquelas críticas que isso se faz para os amigos do rei. Esse regime especial é definido em empresas que são ligadas ao governo. Olha, de forma digital, como está sendo feito, fica difícil saber quem é que está sendo beneficiado. Ou seja, todos, é de forma democratizada. Aquelas empresas que enquadrarem no modelo serão beneficiadas. se votam no PT, se são do PCdoB, se são Bolsonaro ou do PSL. Isso é irrelevante. O que se propõe é que os empresários e os investidores tenham facilidade para investir na nossa Minas Gerais. E o exemplo do sucesso que tem sido a política tributária do Estado é a quantidade de empregos gerados e os investimentos atraídos. Podemos falar já próximo dos 150 bilhões que estão sendo investidos e que estão aí com protocolos assinados. Inclusive, eu mesmo, estou levando nos próximos dias empresas que vão investir acima de bilhões de reais. Podemos falar de uma empresa, inclusive, na área da laranja, outra na área do café, com investimentos que vão poder, inclusive, gerar mais de 3, 4 mil empregos. Ou seja, por que nós temos tido facilidade de levar essas empresas ao governo? Porque tem confiança, tem proposta positiva e que isso passa a ser um diferencial para que os mineiros recebam essas empresas tão importantes. E, ao mesmo tempo, empresas que já estão, como eu disse antes, mineiras também, outros que vieram para cá, podendo ter possibilidades de investimentos. Ou seja, secretário, parabéns, parabéns para toda a equipe, ninguém faz nada sozinho, o Estado está no rumo certo e nós estamos aqui para apoiá-lo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Antônio Orantes. A gente vem buscando, deputado, com relação à atração de investimento, a trazer aquilo que ajuda o Estado de Minas. Na apresentação, tem lá a performance de Minas Gerais relativa a outros Estados. E Minas tem se despontado, Minas ficou, em primeiro lugar, em termos de arrecadação, sem ter aumentado nenhum imposto. Minas teve o resultado mais positivo com relação à arrecadação no ano de 2021, sem ter aumentado nenhum imposto. Isso tem muito a ver com a política de atração de investimentos, no sentido em que só até este ano, o Estado, 170 bilhões são previsões de investimento, mas que já se concretizaram no Estado em termos de investimento, foi mais de 50 bilhões de reais. Ou seja, já tem investimentos acontecendo e amadurecendo, gerando emprego, gerando impostos. Então, é um conjunto de situação. Eu, mais uma vez, elogio aqui o trabalho de todos, do governo, enfim, e gostaria, obviamente, de puxar sardinha para o lado da fazenda no sentido de um belo trabalho, tanto na parte de gestão fiscal, por parte do Tesouro Estadual, quanto na parte de arrecadação da receita estadual, que vem fazendo, os dois vêm fazendo um trabalho, a meu ver, bastante importante para esse reequilíbrio das contas de Minas. Muito obrigado, deputado. com a palavra o deputado Zé Guilherme. Obrigado. Obrigado, presidente Alita Arquínio. Em seu nome, cumprimento a todos os deputados e deputadas presentes, cumprimentando o deputado Gustavo, toda a sua equipe aqui presente também. E gostaria de dizer o seguinte, deputado, nós mineiros, nós temos uma memória bem fresca do que aconteceu recentemente. O Estado de Minas Gerais era um caos, eu que gosto de andar muito por Minas Gerais, frequentemente era questionado na questão do atraso dos salários no Estado de Minas Gerais e, principalmente, num ponto muito importante, que foi o não recolhimento dos consignados, dos empréstimos dos funcionários, em que o Estado fazia o recolhimento e não repassava para as instituições bancárias, o que gerou nome de funcionários públicos sendo protestados e sendo colocados no Serasa e no SPC. Uma situação muito complicada, muito triste, mas, graças a Deus, hoje a realidade do Estado é diferente, a seriedade como é tratada é diferente. Serei muito rápido e pontual. Secretário Gustavo, qual é a explicação para o crescimento nominal de 28,37% dos valores realizados de receita tributária em relação ao previsto na LOA? Obrigado, deputado Zé Guilherme, pela oportunidade. O que aconteceu, eu posso dizer alguns pontos, é um conjunto de pontos que fez com que tivesse essa diferença de mais de 28%. Primeiro, era o contexto que a LOA foi feita no ano passado. Ela foi feita num ambiente de plena crise. Vamos lembrar que o Estado, a partir de abril, teve uma queda de mais de 20% da sua arrecadação em um mês, ou seja, mais de um bilhão de reais foram perdidos. Em maio, também, próximo a um bilhão de reais. Em junho, quase 900 milhões de reais e assim sucessivamente. Neste contexto, quando se faz uma lei orçamentária, você faz, como tecnicamente recomendado, ser o mais conservador sobre a ótica de receita, para que haja uma busca efetiva da realidade. Então, o primeiro ponto é esse. Tivemos aí um contexto de elaboração da LOA muito estressado e o estresse traz o conservadorismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós tivemos duas componentes que são importantes, que é a inflação, que trouxe como consequência, por exemplo, a inflação e taxa de câmbio, trouxe como consequência somente combustível. Os combustíveis, junto com a energia elétrica, que também teve impacto na inflação, os dois, são os dois maiores arrecadadores do Estado. Então, esse comportamento dos combustíveis não estava previsto. A desvalorização cambial, junto com a elevação do preço do barril de petróleo, fez com que os combustíveis aumentassem muito, mais de 40% o valor da base de cálculo do ICMS. com isso, e como ele é relevante sob a ótica de arrecadação, ele está entre os dois, três maiores componentes, então, isso influenciou também a questão de aumento da base. E, por último, aquilo que eu acabei de colocar para o deputado Antônio Arantes, em que a gente já vê a maturação de investimentos do Estado de Minas já ajudando na base de incremento de arrecadação do ICMS. Deputado Zé Reis, Zé Guilherme, eu pediria, se fosse possível, fazer suas perguntas todas num bloco só, para depois o secretário respondê-las mais ou menos junto, por causa do nosso tempo. E também não é permitido a conversa, assim, bilateral o tempo todo, o diálogo. Então, pediria a você, a Vossa Excelência, que fizesse todas as perguntas para ele responder também. Vou fazer, senhor presidente. Por causa do tempo dos outros deputados, que estão muitos aí esperando. Obrigado, viu? Ok. Secretário Gustavo, então falei duas perguntas. Primeiro, já é possível observar os efeitos da reforma da Previdência Estadual no regime próprio de Previdência Social de Minas Gerais? Esta é uma. E a outra, o senhor já tocou no assunto, mas eu gostaria que o senhor novamente falasse a proposta do novo regime de recuperação fiscal exige a privatização completa de empresas estatais, como a Semig, Copasa e Gasmig? Obrigado, então, deputado. O efeito da reforma previdenciária, sob a ótima de arrecadação de contribuição previdenciária, a base, janeiro, outubro, foi 615 milhões de incremento de arrecadação previdenciária no caso da reforma. Sob a ótica do RRF, do regime de recuperação fiscal, a privatização não é mais uma exigência por parte do regime de recuperação fiscal. Ele fala em desestatização, ou seja, reduzir a participação do Estado. No planejamento do regime de recuperação fiscal, não está incluído Copasa, Gasmig e Semig. Não está. O que existe no planejamento econômico e financeiro do plano é a alienação da Codemig. Só, secretário, só o que eu posso entender. Nós temos aqui um exemplo de um modelo em que foi o aeroporto de Confins, em que o governo federal, ele vendeu 51% da participação do aeroporto, ficando com 49%. Seria mais ou menos um modelo nesse estilo que o senhor está dizendo? Seria alguma das hipóteses? O modelo, o senhor está falando com relação ao Codemig. O modelo, deputado, nós ainda estamos avaliando porque, na realidade, isso será um assessor do Estado, provavelmente um BNDES, algum assessor do Estado, que irá definir um modelo que vai trazer o maior aproveitamento econômico para o Estado. Esse é o nosso objetivo. E na questão das outras, assim, eu solicitaria que não tivesse bate-bola. Faz as perguntas todas e ele responde, porque senão o tempo vai ser muito prolongado com um deputado só. E aí nós temos muitos esperando, então tem o regimento interno para isso. Eu posso falar ou não, presidente? Pode, agora você fala mais rapidamente, seu tempo está esgotado já. Secretário, então, esse modelo seria também, que eu fiz a pergunta para a Copasa, para a Semig, de uma participação de 51% da alienação? Deputado, nesse caso, ainda tem que ver qual vai ser o direcionamento, mas certamente será se isso, no plano, não tem essa previsão Copasa, Semig e Gasmig, não existe. Agora, se o governo resolver independente do plano, aí provavelmente vai ter o mesmo objetivo, o que for necessário, o que puder trazer o maior retorno. Mas no plano, vou reafirmar, no plano, não tem nenhuma previsão de privatização. Gasmig, Semig e Gasmig, Copasa. Agradeço a participação do deputado Zé Guilherme, do secretário também, nesse momento, e convoco, convoco, não, chamo o deputado Sargento Rodrigues para fazer as suas perguntas e questionamentos. Obrigado, presidente. Eu atendo a convocação de Vossa Excelência com o maior prazer quero cumprimentar Vossa Excelência e, cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento a todos os parlamentares, extensivo ao secretário Gustavo Barbosa, os demais representantes aqui do Poder Executivo. Presidente, serão três perguntas objetivas, até para que o tempo seja devidamente aproveitado. Secretário, a primeira pergunta faço em nome dos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. O senhor esteve aqui em audiência pública e eu apresentei para o senhor duas decisões, dois acordos do Supremo Tribunal Federal que determinou, agora um de Mato Grosso e o outro de Santa Catarina com repercussão geral, determinando que o artigo 24c, parágrafo 1º e 2º que tratou da reforma da Previdência dos Militares, esse aqui é o de Santa Catarina e esse o outro de Mato Grosso, determinando que o artigo 24c, parágrafo 1º e 2º, cujo ofício o senhor Matheus Simões embasou para oficiar o comandante-geral da PM e do bombeiro, dizendo que não haveria mais a obrigação patronal e a lei também fixou a alíquota de 10,5%. Primeira pergunta que eu faço para o senhor, qual é a medida efetiva que o senhor vai fazer para repassar a obrigação patronal de 16% prevista na lei vigente, lei estadual 10.366,90 e seu artigo 4º, que é de 16%, de abril de 2020 até a presente data. Segunda pergunta, qual é a medida efetiva que o senhor está tomando para devolver aos militares 2,5% a mais cobrado com base na lei que o Supremo falou, não vale absolutamente nada, é inconstitucional, dos militares ativos e inativos desde abril de 2020 e também os 10,5% cobrado de forma ilegal das pensionistas desde abril de 2020 até o presente momento? Essa é a primeira pergunta relativa à questão da contribuição dos militares e pensionistas. Segunda pergunta, secretário. O senhor disse aqui na fala do senhor e eu acompanhei atentamente e eu estou aqui com as lâminas que o senhor apresentou que a adoção do regime de recuperação fiscal, quero fazer coro aqui às palavras de outros parlamentares que me antecederam, o senhor veio prontinho, está aparecendo quase que, eu até diverti aqui, o secretário Matheus Simões quando queria fazer aquela propagandazinha já, aquela cantilena do Zema que eu estou colocando, a casa nos trilhos, p, 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 o senhor parece que veio mais aqui para fazer propaganda de regime de recuperação fiscal. O que nos preocupa é a forma sutil, sutil para tentar enganar e iludir as pessoas que estão nos assistindo e aí eu falo isso de forma muito tranquila para os servidores públicos, civis e militares de todo o Estado, de todos os poderes e órgãos. O senhor disse aqui que não haverá empecilho para progressão e promoção. Certamente, o senhor também está dizendo que não haverá empecilho, porque está aqui. Não pode ter promoção e progressão na carreira. Pode ter. É permitido desde que esteja ressalvado no plano de recuperação fiscal. Primeiro, qual a garantia que estará no plano de recuperação fiscal? Qual garantia que o senhor vai nos dar? considerando que o artigo 4º, artigo 4º da lei complementar 178, essa lei que o senhor disse que aperfeiçoou, aperfeiçoou para um lado e arrebentou mais ainda para os servidores públicos. Diz o seguinte, artigo 4º A, deferido o pedido de adesão ao regime de operação fiscal, o Estado passa a impor todas as condições. qual garantia que o governo vai dar? Porque primeiro nós votamos o 2-0-2, autorizamos, aí depois vocês vão elaborar um plano lá dentro de porta fechada e falar, toma aqui, é isso que nós vamos fazer. Então, qual é a garantia que o senhor vai dar aos servidores? Por fim, presidente, já encerro dizendo o seguinte, secretário, o senhor esteve aqui na última reunião dizendo que ia se empenhar ao máximo, e eu lembro que eu perguntei ao senhor duas vezes sobre a isenção do ICMS na compra de armas e munições dos servidores da segurança pública, lei aprovada por esta casa, e que o senhor esteve aqui em audiência pública. Qual foi a providência efetiva que o senhor tomou porque o senhor disse que ia se empenhar ao máximo junto ao CONFAS. São essas três considerações, presidente, e eu aguardo a resposta do secretário. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com relação à primeira abordagem que o senhor colocou, com relação à decisão do STF, obviamente a gente repassou, a AGE estava também a par desse processo, e ela entende que não alterou atualmente o que está sendo praticado pelo Estado. Lembrando, como eu coloquei para o senhor naquela vez, a Secretaria de Fazenda é uma executora dos pareceres da Advocacia Geral da União. da União ou do Estado? Desculpa, vou corrigir. Advocacia Geral do Estado. Nós temos como base, as decisões nossas são tomadas com base nesses pareceres. Então, a avaliação nossa, a avaliação nossa não, a nossa, o parecer da Advocacia Geral do Estado é que não vai alterar em termos de contribuição patronal, não vai alterar em termos das contribuições dos militares e dos pensionistas. e a gente está atendendo, estamos fazendo isso com base no parecer da Advocacia Geral do Estado. Sobre a progressão e promoção definida na 178, o senhor perguntou as garantias, o Estado está consignando, será consignado no planejamento, no plano de recuperação fiscal, as progressões, promoções e as revisões gerais. Isso vai estar no plano. A gente, como eu coloquei mais cedo, o Estado tem, apresentou no PL 1202 que existe lá a previsão do Comitê de Compatibilidade em que todos os poderes e também os servidores serão ouvidos, sim, nesse processo, na elaboração do plano. Com relação ao, o senhor perguntou, a isenção de CMS para armas e defesa, e sim, assume, e continua assumindo esse compromisso na reunião ordinária do CONFAES, que deve ser agora em dezembro, será apresentada de forma... Mas não somos nós que definimos a reunião. A reunião é definida pelo secretário da Fazenda, secretário executivo do Ministério da Economia. Não é nós que definimos a data. Então, nós trabalhamos a rebota, mas a gente assumiu o compromisso. Tão logo haja reunião ordinária, o Estado apresentará também de forma ordinária, que foi o compromisso que a gente assumiu, não de forma extraordinária, mas de forma ordinária, a apresentação com relação à isenção de CMS para as armas e outras ferramentas que os servidores militares necessitam no seu dia a dia. Posso, presidente? Pois não. Presidente, percebe-se claramente, desde a última audiência pública, que as respostas são bastante evasivas. são respostas genéricas, evasivas. Secretário, este governo não tem condição de dar garantia nenhuma, nenhuma, que vai fazer esse contorno jurídico. Sabe por quê? Esse mesmo governo assinou isso aqui, secretário. Assinou uma ata no dia 22 de novembro. Sabe o que o senhor Matheus Simões falou na última reunião do dia 5 do 11? Eu ia usar uma expressão mais chula, mas vou deixar de usar, pouco se lixando. Eu ia falar cagando e andando, viu, secretário? Fez assim, com a ata, rasgou a ata e falou não vale nada. Palavra do governo que o senhor está aqui representando, não vale nada. Portanto, ao aderir ao regime de recuperação fiscal, os servidores sofrerão perdas incalculáveis. Eu falo aqui, secretário, porque uma progressão na carreira de um policial militar, uma promoção de soldado para cabo, ele tem um direito fixado por nós e depois de luta de mais de duas décadas aqui nesta casa, de 15,7%. Arredondando 16%. Mais um ADE que ele completa após cinco anos, serão 26% de perda. Quanto à alteração, secretário, quanto à revisão geral anual, não é favor do senhor nem de governador Romeu Zema. É uma determinação constitucional independente agora ou depois do regime aprovado, está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 10. Com relação, presidente, já encerro a resposta, a gente percebe claramente que o secretário da Fazenda continua se apoiando num parecer que descumpre decisão do Supremo. Eu nunca vi, secretário, parecer não é vinculativo, ele é opinativo. Ainda bem que o senhor tem um procurador aqui, o doutor Sadio está aqui, para ser alertado. Isso aqui é decisão do Supremo. O senhor, o senhor Matheus Simões, tem que devolver o dinheiro dos militares e das pensionistas e pagar a contribuição patronal, que é a lei que está valendo, secretário, é a 10.366, barra 90, que nunca foi revogada, nem taxa, nem de forma nenhuma, mas, infelizmente, os senhores continuam com a mesma frieza, mentindo e fazendo contornos para enganar os servidores públicos. Obrigado, presidente. Vamos passar a seguir ao deputado, vamos ouvir o deputado Roberto Andrade. Roberto Andrade, não está presente. Deputado Gustavo Santana, com a palavra, também não está presente. deputada Celise Laviola. Celise Laviola, com a palavra. Muito prazer. Bom dia, presidente. Agradecer a deferência e cumprimentar todos os colegas que estão aqui conosco. Cumprimentar, também, de forma muito especial, o nosso querido secretário da Fazenda, o doutor Gustavo Barbosa, a equipe do governo que acompanha ele aqui para as ponderações. eu estou satisfeita, presidente, com as falas, quero agradecer, vou passar para que outros possam falar, tenham maior oportunidade. E eu queria dizer só uma coisa, dizer que eu confio muito no governo e na Secretaria da Fazenda, em todos os compromissos que foram assumidos e que eu tenho assistido ser cumpridos. E isso tem me feito caminhar de forma muito mais leve nesse meu momento agora. então é uma palavra de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que vem sendo feito, doutor Gustavo, viu? E eu vou deixar a oportunidade para os colegas pelo fato do que eu ia questionar já ter sido questionado e respondido. Muito obrigada, presidente, viu? Parabéns pela condição dos trabalhos. Obrigado. Secretário Gustavo Barbosa com a palavra. Eu só agradecer deputada Celia Zaviola pela menção à Secretaria de Fazenda. Muito obrigado. A seguir, deputada Laura Serrano. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Não está presente. Agora, nós vamos fazer a chamada do professor Cleiton. Professor Cleiton com a palavra. Obrigada. 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 Bom dia, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os deputados, deputadas. Bom dia ao secretário Gustavo. Secretário, eu iria fazer uma série de perguntas aqui exatamente ligadas ao regime de recuperação fiscal. Mas eu fui convencido acho que pela deputada Beatriz Serqueira, outros deputados também, que seria interessante nós fazermos isso num outro momento, num momento com mais tempo, dada a complexidade do tema, do debate, da necessidade de nós termos outros atores aqui. Eu estudo regime de recuperação fiscal há dois anos e meio, inclusive fazendo a leitura de alguns trabalhos acadêmicos, sobretudo no seu estado, no Rio de Janeiro, onde o impacto foi grandioso. Recentemente também tive uma longa conversa com o governador do Rio, que é meu amigo de infância, Cláudio Castro, para tentar entender o que representa o regime de recuperação fiscal. Então, gostaria de a gente poder fazer o debate numa audiência pública que foi proposta aqui. Gostaria de fazer, então, presidente, duas perguntas ao secretário. A primeira delas, que, na verdade, são várias perguntas em uma, quais são as empresas que possuem regime especial tributário no estado de Minas? Quanto que o estado deixa de arrecadar com essas retes? Eu acompanhei aqui, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ela apresentou, nos últimos três anos, cinco requerimentos pedidos ao estado que fornecesse o pacote de medidas a ser adotado pelo regime de recuperação fiscal. Todos os cinco requerimentos foram respondidos com respostas. Vou dizer, aliás, vou usar aqui o termo do sargento Rodrigues, respostas evasivas, e até hoje o plano não foi enviado. Também essa mesma comissão pediu o saldo da conta bancária. Vê aqui o deputado Ulisses Gomes repetindo que no dia 2 de julho ele fez esse requerimento. Eu fiz um requerimento no final do mês de fevereiro, início do mês de março. A resposta que eu obtive em relação ao saldo foi a mesma. também nós temos aqui a ideia de que o Tribunal de Justiça definiu recentemente que o Estado deve prestar essa informação. O senhor disse que vai esperar chegar lá a notificação para isso. Requeremos ainda aqui na Assembleia os 100 maiores devedores de impostos do Estado de Minas. Informação também negada. Requeremos o acordo de leniência firmado entre Andrade Gutierrez e o Estado de Minas para poder avaliar como ele se deu. Governo também não respondeu. Na imprensa divulgaram apenas o extrato do acordo. Nós aqui queremos perguntar por que o governo se nega repetidamente a fornecer as informações requisitadas pela Assembleia. O que o governo tem a esconder? como o governo pode dizer que está bem avaliado no ranking da transparência se nem os parlamentares que têm o dever de fiscalizar o Executivo o governo apresenta esses dados importantes. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que todas eram ligadas ao regime de recuperação fiscal. A segunda pergunta ela vem da cidade de Nova Serrana. Eu nem ia perguntar isso secretário mas veja só só deve ter acompanhado comunicar sem dúvida nenhuma uma audiência pública que nós fizemos na Comissão de Participação Popular para discutir o possível fechamento de administrações fazendares que é algo que todos os deputados aqui devem receber constantemente essa pergunta já que foi anunciada a possibilidade do fechamento de 80 unidades de administrações fazendares. mas aqui eu trago um exemplo específico. Nessa audiência o preposto da Secretaria de Estado da Fazenda afirmou que o Estado não fechará nenhuma administração fazendária mesmo porque há proibição legal para desativar unidades localizadas em municípios nos quais a receita tributária seja igual ou superior a um milhão de reais. O senhor confirma essa afirmação de que a Secretaria de Estado da Fazenda respeitará a lei para não fechar qualquer administração fazendária que atenda aos requisitos legais? O senhor poderia informar qual é o endereço da administração fazendária de Nova Serrana? Por quê? Porque Nova Serrana que tem uma arrecadação acima de 300 milhões anuais perdeu a sede da administração fazendária para bom despacho que tem uma arrecadação muito menor. A dúvida é como que um município que é um dos maiores polos calçadistas do Brasil com IDH que é um dos maiores de Minas Gerais perde a sua administração fazendária para uma cidade que tem metade da população cuja receita é 100 milhões de reais inferior ao município de Nova Serrana. São essas perguntas. Já vou até sentar ali para poder olhar para o nosso secretário. Com a palavra do secretário Gustavo Barbosa. Deputado professor Cleiton obrigado pelas perguntas. Com relação a quais empresas o senhor falou já fez o acrimento a gente respondeu o estado deixa de arrecadar na realidade o estado atrai investimentos não é deixar de arrecadar. A partir do momento da política de tributária setorial não individual setorial ele atrai investimentos. Então ele não é que ele deixa de arrecadar. Ele atrai investimento ele aumenta a arrecadação. Esse é o conceito de atração tratamento tributário. Setorial é o conceito atrair investimento. Com isso se gera mais empregos e se gera mais arrecadação. mas sob a ótica que a gente chama aquilo que eu coloquei mais cedo de gasto tributário ou seja quanto que fica consignado este ano 8,6 bilhões de reais está consignado como gasto tributário que a gente chama de gasto tributário que é aquela o que o estado em termos de incentivo faz para a atração de investimento. Insisto isso na realidade é uma informação que não condiz ao que o efeito que tem. você tem um efeito de aumento de arrecadação. Ninguém faz uma atração de investimento para perder a arrecadação. O investimento não viria se não houvesse um tratamento tributário específico para eles. Por quê? Porque eu tenho São Paulo aqui do lado Rio de Janeiro do outro lado Espírito Santo Rio Grande do Sul Paraná todos querem investimento todos. Então se você não tem um tratamento setorial um tratamento adequado tributário você certamente perderá este investimento. ou quase sempre perderá este investimento. Com relação ao senhor perguntou o que o governo tem a esconder. Não, o governo não tem nada, a fazenda não tem nada a esconder. A questão é que algumas informações são consideradas não por este governo mas são consideradas há anos atrás. Não foi esse governo que definiu o sigilo de algumas informações. Não foi. Insisto não é uma inovação do governador agora não repassar. Isso vem acontecendo há anos. antes de chegarmos aqui. Então não é uma inovação de... O governo não tem o que esconder. Nós temos os relatórios são publicados todos eles são publicados conforme determina o Tribunal de Contas do Estado conforme determina o órgão público nacional que é responsável por isso que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Não há. Então com relação a isso não há. Com relação ao fechamento das administrações fazendárias confirmo nós não iremos infringir a lei e mesmo manter as administrações fazendárias que infrigem a lei com relação que não infrigem a lei obviamente desculpe com relação eu não tenho o endereço da administração de Nova Serrana não sei o endereço pois é mas deputado só para assim a questão mas a gente se propõe a avaliar não tem problema nenhum como reavaliamos várias não foi nenhuma nem duas chegou para mim dezenas e que foram reavaliadas então não temos problema nenhum em fazer a reavaliação ok atenderemos não temos interesse nenhum deputado em prejudicar nenhum município não existe por que disso então assim fazemos faremos essa reavaliação sem problema algum está ok agora nós vamos ouvir o deputado Gustavo Valadares com muito prazer prazer meu de estar aqui presidente só para esclarecer quantos minutos eu tenho não vossa excelência como líder né pode ocupar aí os seus cinco minutos ou até um pouco mais porque nós já estamos obrigado eu vou tentar me ater nos cinco e também daquela forma as perguntas são várias perguntas são um tempo para várias perguntas junto e depois o secretário no meu caso não quero entediá-los com perguntas ao secretário eu vim aqui para dizer que estou acompanhando desde o início desde o início da manhã de hoje esta reunião parabenizar a Assembleia porque acho mais uma vez que a Assembleia Fiscaliza foi das ideias mais brilhantes que tivemos que o presidente dessa casa teve ao longo dos pelo menos dos mandatos em que estou aqui é o que aproxima o governo o executivo e o legislativo acho isso sempre fundamental o secretário Gustavo não precisaria vir porque ele praticamente vem aqui quase que semanalmente né esse seria o caso de outros que vem menos o secretário Gustavo está sempre sendo chamado aqui está sempre presente inclusive isso é bom que a gente deixe claro presidente esse é um governo que tem se feito presente na Assembleia nunca repara fazendo um ex-presidente nunca antes na história desse país tantos secretários de um governo vieram à Assembleia tantas vezes isso é um é algo que precisa ficar guardado aqui para todos e até para análise e apreciação dos nobres e dos nobres pares mas eu quero fazer uma breve uma breve consideração aqui temos dois governos um que se encerrou em 31 de dezembro de 18 e o outro que começou em 1º de janeiro de 19 que está até hoje um breve comparativo breve dívida com os municípios o antigo governo deixou calote de ICMS e IPVA com os municípios e na área da saúde todos os dois casos equacionados com as suas dívidas sendo pagas aos municípios por este governo e não pelo caloteiro tribunal de justiça depósitos judiciais o governo passado pegou 5 bilhões ou mais do que isso um pouco dos depósitos judiciais que deixaram o tribunal de justiça numa situação horrorosa situação encaminhada equacionada entre governo do estado e judiciário servidores tinham salários atrasados no governo passado décimo terceiro não se sabia quando recebiam férias prêmio muito menos e os empréstimos consignados o governo recolhia parcela dos servidores para pagar os bancos as instituições bancárias que emprestavam dinheiro aos servidores não repassava dinheiro do servidor ficava sujo ficava lá no Serasa e por aí afora tudo isso resolvido por este governo salário em dia décimo terceiro em dia inclusive este governo pagou um décimo terceiro a mais deputado Coronel Santos porque pagou o último décimo terceiro da gestão passada que não pagou férias prêmio está pagando isso era uma das se não a principal demanda que nós deputados deputadas e deputados recebíamos nos gabinetes era isso agiliza o pagamento das minhas férias prêmio eu estou precisando disso estou apertado e o Estado me deve o Estado está pagando IPSENG a dívida era com os fornecedores com as clínicas e hospitais credenciados ninguém queria prestar serviço ao IPSENG e consequentemente aos servidores do Estado situações equacionadas todas elas mas este governo tem um problema este governo tem um problema ele não quer me abrir quanto tem na conta este é o problema deste governo salário em dia de servidor não isso é pequeno décimo terceiro sendo pago em uma parcela só no dia 15 de dezembro isso é bobagem está repassando resolveu a questão dos empréstimos consignados limpou o nome dos servidores que estavam no Serasa isso é bobagem município dívida na saúde dívida de ICMS e IPVA com município isso é bobagem isso é tão pouco isso é muito pequeno o que nos importa é o saldo o que vai virar a história deste Estado é eu saber o saldo quanto que nós temos em conta vou pegar o nosso servidor que está ali 50 anos de casa deputado funcionário Zé Alberto trabalha conosco na maioria Zé Alberto eu não quero saber quanto você tem na sua conta eu quero saber se as suas contas estão em dia se você paga em dia mensalidade dos seus filhos na escola se você paga em dia a água a luz o telefone a internet o seu carro o IPVA os outros impostos é isso que me importa Zé Alberto se você tem 5 se você tem 10 se você tem 20 se você tem 30 se você tem 50 se você tem milhões isso não me interessa e não deve me interessar a mim interessa o seguinte suas obrigações estão em dia Zé Alberto é isso que deve nos interessar querer dizer que fiscalizar o executivo é querer saber o saldo não senhores fiscalizar o executivo é querer saber se as coisas andam em dia no governo passado andavam não não andavam e lá neste governo passado este governo passado o que não não andava com as suas contas em dia também dizia que não queria soltar o saldo por uma questão muito simples isso é uma questão estratégica para governo como é para o Zé Alberto nenhum de nós tem a obrigação de abrir as contas para ninguém isso é uma questão nossa então vamos parar com isso porque está parecendo que este é um governo este não é um governo transparente porque não abre o saldo das suas contas bancárias como se isso fosse a solução dos problemas solução de problemas o governo estadual é boa gestão é responsabilidade de gestão terminando é cinco minutos que eu tive presidente que a campanha deram cinco minutos é isso é isso então terminando então é isto o que vai fazer deste estado um estado melhor é boa gestão e pelo que eu já disse aqui do que nós tínhamos de problemas e que foram solucionados eu acho que está dando para ver que estamos levando a frente e colocando o estado em dia agora há problemas é óbvio que ainda há problemas óbvio não seriam em três anos que resolveriam os problemas de um estado que foi destruído em quatro anos destruído em quatro anos para terminar presidente deputado professor Cleiton trouxe aqui a questão do regime de recuperação e da necessidade de um debate eu já via e volto a dizer sobre isso eu acho mesmo que a assembleia precisa debater a adesão ao regime vamos fazer um ciclo de debates vamos fazer um seminário vamos fazer eu nem sei seminário ciclo de debates audiência pública o que for vamos sim porque o estado está pronto eu vejo alguns deputados falando ah mas nós vamos votar o que a gente não sabe o que é gente vamos fazer esse ciclo de debate vamos trazer de novo o secretário Gustavo aqui o estado está pronto para debater abertamente o regime de recuperação deputado professor Cleiton ou o sargento Rodrigues disse aqui o governo está fazendo propaganda do regime de recuperação mas é óbvio que está não há outro caminho para a solução da dívida do estado com a união que é mais de mais de 130 bilhões de reais se não o regime de recuperação o governo passado tinha essa dívida também como os outros tiveram com o estado e não conseguiram resolver por outros caminhos o Rio de Janeiro mal ou bem já aderiu duas vezes ao regime o Rio Grande do Sul também são estados que estão na mesma situação que nós estamos será que não tem uma mente brilhante no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul aqui em Minas que fala assim não tem um outro caminho ninguém apontou até hoje um outro caminho eu ouvi aí informalmente nos corredores da casa a questão da lei Candir nós temos que usar o que nós temos de crédito na lei Candir pelo amor de Deus pelo amor de Deus vamos levar a coisa mais a sério com responsabilidade presidente muito obrigado perdão pelo tempo excedido vontade a palavra do secretário Gustavo Barbosa eu agradeço as palavras menção ao trabalho que vem sendo feito agradeço senhor deputado Gustavo Valadares vamos agora chamar o deputado coronel Sandro com a palavra obrigado senhor presidente secretário Gustavo prazer em recebê-lo aqui deputados presentes convidados vou fazer uma remissão à fala do deputado Gustavo Valadares que é muito relevante efetivamente o governo Zema ele solucionou muitas questões que foram criadas e deixadas pelo governo do PT que antecedeu o governo Zema principalmente em relação a salários depósitos judiciais só pra citar alguns que o deputado Gustavo Valadares bem especificou aqui mas deputado Gustavo Valadares sem tirar o mérito do governo Romeu Zema que eu jamais faria isso mas comparar o governo Romeu Zema com um governo sujo desonesto e ineficiente do PT do governador Pimentel chega a ser uma ofensa ao governo Romeu Zema é uma ofensa porque o governo Pimentel do Partido dos Trabalhadores não é modelo e nem exemplo pra ninguém esse moço tinha que estar na cadeia pelo que ele fez no estado de Minas Gerais não tem moral nenhuma repito e reforço mais uma vez sem tirar o mérito do governo Romeu Zema que realmente fez muito nessas áreas especificadas mas vamos lá seu secretário eu tenho alguns questionamentos e já agradeço de antemão as respostas eu pediria só deputado que fosse feita as várias perguntas todas uma vez em bloco viu obrigado eu já estou positivo e operante presidente aqui é caveira secretário eu ouvi vossa excelência dizer aqui que no plano de recuperação fiscal assim que se eventualmente for aprovado nessa casa é adesão do estado de Minas Gerais que não haveriam prejuízos em relação às promoções progressões complementação dos quadros dos efetivos por exemplo da segurança pública que estão defasados e que haveria revisão anual da remuneração dos servidores então eu pergunto a vossa excelência por que não encaminhar a casa algo que já deixe isso escrito porque palavras voam agora os escritos permanecem seria importante porque principalmente em relação à segurança pública há uma questão de desconfiança depois do fato do governo ter quebrado aquele acordo que foi firmado da recomposição salarial em que seriam concedidas três parcelas uma de 13 uma de 12 mais uma de 12 e as duas últimas de 12 não foram concedidas então a primeira pergunta é essa é possível segunda pergunta vossa excelência disse aqui que o estado aumentou a arrecadação fruto naturalmente da ótima gestão que a equipe do governo Zema tem feito e eu concordo com isso eu pergunto a vossa excelência tecnicamente em termos financeiros com esse aumento de arrecadação tendo colocado a casa em dia é possível conceder as duas parcelas restantes de recomposição salarial dos servidores da segurança pública uma de 12 que seria esse ano e mais o próximo ano que teria mais uma de 12% porque os militares a polícia civil bombeiros polícia penal agentes sócio-educativos e seus respectivos servidores administrativos tem essa desconfiança porque se o governo não cumpriu aquele acordo iria cumprir agora algo que nem sequer se dispõe a colocar no papel a escrever outra pergunta qual a expectativa de arrecadação com as privatizações que se fossem realizadas e já emendando uma segunda por que o governo é tão lento em encaminhar propostas de privatização a essa casa se for uma promessa de campanha e se o Brasil hoje vive um momento diferente daquele do passado em que era necessário que o Estado fizesse intervenções em domínios econômicos para produzir para gerar serviços e bens hoje nós não vivemos assim então a pergunta é por que o governo Zema retarda tanto o processo de privatização em Minas Gerais considerando que até hoje nessa casa só aportou o projeto de lei 1.203 de 2019 que autoriza a privatização da companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais Codemig mais uma pergunta senhor secretário é falaram muito aqui o governo é muito questionado pelos regimes especiais de tributação os retes que não é criação do governo Zema isso já acontece desde que eu entendo de governo que eu era menino lá em Galileia eu já ouvia falar disso eu não sabia o que era ret não mas imaginava até que era uma coisa muito feia mas eu vi que não é e se hoje eu queria que se tivesse possibilidade fizesse esse exercício de futurologia se revogássemos todos os regimes especiais de tributação quais seriam os impactos para o estado de Minas Gerais a curto médio e longo prazo só faltam mais duas eu apresentei um projeto para regulamentar um dispositivo constitucional que são na Constituição Federal o artigo 37 e na Constituição do Estado aliás na Constituição Federal o artigo 24 e mesmo dispositivo na Constituição de Minas que trata da revisão anual dois salários dois servidores públicos incluindo todos militares e civis porque em entrevista recente o secretário Matheus Simões disse que se tudo correr bem e blá 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 e blá 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 que no ano que vem o governo vai apresentar um projeto de revisão anual de 8% ou algo em torno disso aí mas a Constituição disse que isso tem que acontecer anualmente e se é promessa do governo também volto àquela questão palavras voam escritos permanecem por que não já não apresentar ou apoiar porque quando eu digo isso eu já apresentei o projeto que é o 3.107 agora de 2021 que está na Comissão de Constituição e Justiça que estabelece a revisão anual dos salários do funcionalismo tendo maio como o mês de referência e o IPCA como o índice de referência como já existem em alguns municípios do Brasil acredito que não tenha em nenhum estado e para encerrar seu secretário gostei muito quando o senhor se comprometeu a lutar lá no CONFAS para que aquela lei aprovada que concede a isenção de ICMS para os militares do estado que adquirirem a arma de fogo e eu gostaria de deixar mais um pedido aqui para o senhor porque está tramitando atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que estende essa isenção de tributos aos militares das forças armadas e aos CACs para quem não sabe o que é CAC é o caçador o atirador ou o colecionador de arma de fogo o pessoal reclama muito porque o armamento é muito caro então uma uma questão um item essencial para garantir a defesa das pessoas não poderia custar tanto e não poderia ter uma tributação tão elevada e eu gostaria que se fosse possível só assumisse esse compromisso também junto ao CONFAS assim que nós aprovarmos esse projeto de lei que estende essa isenção aos militares das forças armadas e aos caçadores atiradores e colecionadores do estado de Minas Gerais são essas minhas perguntas secretário obrigado deputado coronel Sandro bom com relação às promoções e progressões isso na realidade está consignado em lei isso a autorização ela é dada em lei e o plano de recuperação fiscal ele será elaborado como parceria com todos os poderes então isso está lá estará constando essa questão de promoção e progressão assuma esse compromisso com o senhor revisão anual que o senhor perguntou a revisão anual em termos de proposta de projeto de lei o parvo é uma estratégia do governo é uma estratégia do governo ele tem que definir ele que vai definir qual é o melhor momento de colocar ou não essa proposta de revisão geral o governador assumiu o compromisso de tão logo se resolva o equacionamento da dívida porque esse é o propósito se resolver o equacionamento da dívida do Estado que ele teria capacidade de buscar essa revisão anual com relação ao aumento da arrecadação se é possível conceder duas parcelas restantes da segurança como coloquei para o senhor a questão aqui é uma análise de revisão geral é uma análise de revisão geral aí tem que ser uma discussão de governo com relação à revisão geral que está sendo trabalhada expectativa de privatizações arrecadação como a gente colocou o Estado ele hoje não está neste momento discutindo privatização Copasa Semig Gasmig somente de Codemig com o objetivo de ajudar no equilíbrio orçamentário e financeiro do plano a questão da demora no processo de privatização realmente eu concordo há uma necessidade de a gente acelerar foi criado um conselho mineiro de desestatização a qual inclusive eu faço parte e a gente vem buscando mas eu quero reafirmar que neste momento não existe nenhum planejamento nem existe o plano de enviar um PL neste momento de privatização da Copasa Semig e Gasmig neste momento o RET só perguntou o impacto da retirada dos RETs dos RETs no Estado deputado a nossa avaliação ela é bastante crítica quanto a isso porque a guerra fiscal permanece os Estados todos buscam cada vez mais atrair investimentos e tem situações que são muito dinâmicas vou dar um exemplo para o senhor lá em Extrema existe um movimento lá em Extrema o senhor deve conhecer lá em Extrema em que existe uma nova região ali em Extrema de atração de investimento em que os grandes e-commerce estão lá cervejaria outras grandes são empresas dinâmicas que podem a qualquer momento a depender do tratamento fiscal para aquele setor eles são dinâmicos no sentido de poder se migrar para outro Estado Extrema está do lado de São Paulo então a nossa preocupação é muito grande em que a gente alterando retirando os RETS a empresa ela de uma forma repentina deixa o Estado então a nossa avaliação que os RETS concedidos até hoje insisto são RETS que vêm de longa data e são a nosso ver positivos eles cumpriram o papel de atrair os investimentos para o Estado a revisão a gente colocou a isenção de ICMS para armas de fogo estender aos militares a gente vai fazer a nossa análise deputado é porque toda isenção ela tem que a gente tem que avaliar o impacto em cima disso arranjar medida compensatória então o que eu quero falar para o senhor é que a gente sim tem que ver primeiro a análise de impacto para ver o tamanho do impacto em cima disso ver se é possível buscar uma ação compensatória de perda de ICMS porque a lei de responsabilidade fiscal me exige que eu tenha ações compensatórias a partir do momento que eu implanto essa situação tem mais perfeito obrigado senhor secretário questão de ordem presidente com a palavra a deputada Beatriz Sequeira questão de ordem eu quero pedir questão de ordem para fazer uso da palavra considerando o artigo 64 do regimento interno da casa presidente concedido para o único a palavra somente será concedida a um deputado por representação partidária ou bloco parlamentar para contestar a acusação dirigida ao partido ou bloco a palavra então vossa excelência eu quero contestar presidente essa máxima que tem sido utilizada inclusive durante as atividades do assembleia fiscaliza de partir como foco o partido dos trabalhadores acho que as pessoas desconhecem que o PT não governa o estado não governa o Brasil há bastante tempo mas na falta de debater o conteúdo do assembleia fiscaliza começa direcionando nessa falsa polarização responsabilizando e depreciando um partido político então eu queria lembrar a todos que ainda estão conosco o assembleia fiscaliza é um momento de fiscalização não é assembleia para a beniza para fazer o assembleia para a beniza já tem as atividades que o governo do estado promove com seus deputados com base aliada e agregados nós estamos iniciando um ciclo previsto constitucionalmente de fiscalização do poder legislativo onde os secretários de estado convocados vêm a esta casa prestar informações e esclarecimentos esse é o conteúdo do assembleia fiscaliza o conteúdo do assembleia fiscaliza não é fazer avaliação e julgamentos inclusive depreciando partidos políticos como nós vimos agora recentemente então a minha questão de ordem é no sentido de lembrar o que é o assembleia fiscaliza não é assembleia para beniza para benizar tem as ações próprias do governo do estado diminui o papel da casa quando nós abrimos mão do papel de fiscalização para o papel de parabenização então eu quero fazer essa questão de ordem presidente e eu quero deixar aqui o meu protesto porque eu fiz um questionamento ao secretário sobre um assunto que é pertinente à sua pasta hoje os recursos do fundeb não são depositados em uma conta específica é jogado no caixa único do estado então ele responde sim pelo fundeb quando eu pergunto ele não responde dizendo que a secretaria não seria da secretaria da fazenda a definição da política em relação ao dinheiro que cai no caixa do estado quando outros deputados perguntam ele discute sim políticas ele discute sim definições mas quando a gente pergunta que tem quatro bilhões de recursos no caixa do estado com documento do governo comprovando isso não é com ele quando a gente questiona qual é o rateio do fundeb considerando quase dois bilhões de reais de recursos desse ano também não é com ele mas tudo mais que outros deputados perguntam aí é com ele o dinheiro dinheiro não é com a secretaria da fazenda dinheiro que não tem conta própria cai no caixa do estado ele pega esse dinheiro e paga tudo que ele quiser pagar e não é com ele quando a gente questiona quando será feito o rateio dos recursos do fundeb então quero deixar o meu protesto porque os secretários de estado precisam compreender o que a assembleia fiscaliza não é um bate-papo nós não estamos no boteco nem na cozinha da casa de ninguém a gente está no poder legislativo secretário não pode escolher a pergunta que ele quer responder e a pergunta que ele diz que não é com ele porque eu vou perguntar para os outros os outros vão dizer que é da fazenda porque a secretaria de educação não tem autonomia para definir os recursos do fundeb porque inclusive ela nem a gerencia ou administra esses recursos então os secretários precisam compreender eles não estão vindo aqui fazer favor não estão vindo aqui para bater papo com o deputado não estão vindo aqui para selecionar as questões que eles queiram fazer a tática do governo foi muito bem compreendida falar bem do regime de recuperação fiscal eu não vou cair na tática do governo quer debater regime de recuperação fiscal nós vamos debater audiência seminário o que vocês quiserem fazer debater aqui no assembleia fiscaliza eu trago os questionamentos como deputada estadual e os secretários tem a obrigação de nos responder não é um bate-papo que responde o que quiser eu observei as respostas dos deputados depois da minha inscrição coisas que ele aprofundou mas quando a gente pergunta do dinheiro do Fundeb não é com ele então eu quero deixar esse protesto e quero dentro da minha questão de ordem esclarecer o seguinte se a gente quer fazer balanço de governo não foi o governo passado que pegou o dinheiro do Ipseng e colocou no caixa único para fechar as contas do Estado em 2014 não foi o governo que acabou com o governo passado que acabou com o FUNPENG pegando o dinheiro da previdência dos servidores efetivos para tampar rombo e para tampar buraco não foi o governo passado que parou de publicar aposentadorias e portanto fez um grande volume de direitos atrasados então a gente precisa contextualizar porque se teve alguém que quebrou o Estado foi o choque de gestão a memória aqui parece muito curta muito seletiva e a gente se esqueceu que o choque de gestão três gerações foram três gerações de choque de gestão endividou o Estado até o limite arrebentou com os servidores públicos arrebentou com a educação porque o subsídio foi do choque de gestão choque de gestão que compõe o governo do Estado agora e vem aqui tentar nos dar lição de moral de que o governo está corrigindo tudo que o governo anterior fez o governo que quebrou o Estado e arrebentou com o servidor público foi o governo do choque de gestão ao qual também não é o objetivo desse Assembleia Fiscalista eu estou respondendo o que foi colocado vão fazer um seminário vão fazer um debate público vão fazer o que quiser para a gente fazer um balanço de quem arrebentou com o serviço público quem arrebentou com a educação e quem endividou o Estado e arrebentou com o Estado que a gente vai ver o choque de gestão como responsável por tudo isso IPSENG férias prêmio educação que se vocês quiserem a gente conversa mas vamos não fazer o corte que nos interessa mas vamos trazer toda a memória do que foi o último período do endividamento quem é que foi buscar tanto de recurso em endividamento quando é que nós estouramos o endividamento no Estado para que a gente possa fazer o debate correto e não um recorte porque é preciso é preciso um estudo é preciso que a psiquiatria ou a psicanálise estudem como que para alguns setores na sociedade eles só conseguem fazer política a partir do PT se tirar o PT da vida dessas pessoas essas pessoas perdem o sentido de vida se tirar o partido das trabalhadoras e dos trabalhadores eles não sabem o que falar eles não sabem o ponto de partida porque o ponto de partida é se opor o ponto de partida não é construir suas próprias políticas obrigado presidente com a palavra o deputado professor Irineu senhor presidente deputado Elita Arquínio que eu cumprimento os deputados os deputados aqui presentes secretário de Estado Gustavo Barbosa cumprimento toda a sua equipe as pessoas que acompanham aqui pelas pelas redes sociais pela TV Assembleia servidores dessa casa secretário eu queria dizer que a gente vai ouvindo e uma coisa a gente tem convicção não foi esse governo que arrumou uma dívida de mais de 130 bilhões mas é o Estado de Minas Gerais e algum governo precisa de resolver e esse governo está se propondo a resolver o problema dessa dívida de uma outra forma como os outros não deram conta a gente tem andado eu ando muito pelo Estado de Minas Gerais minha família é do leste de Minas o Estado de Minas Gerais é um Estado produtor muito forte na produção de café e os produtores têm sofrido bastante em relação ao seu desenvolvimento temos uma malha viária muito ruim que foi feita lá atrás quando criaram aí vários programas de processo não sei o que mais mas na verdade eles só foram lá e colocaram asfalto e hoje as estradas de Minas são muito ruins estão todas deterioradas muito danificadas então assim acho que é uma preocupação que a gente precisa ter com Minas Gerais eu sei que não é da sua pasta é algumas questões que o senhor cuida da receita e que cada secretaria tem a sua função mas também é da secretaria da fazenda mas uma coisa a gente tem que reconhecer andando por Minas Gerais os nossos prefeitos reeleitos prefeitos eleitos eles estão muito felizes com o governador muito contente com a equipe do governador as nossas lideranças políticas do Estado do interior estão muito contente os servidores estaduais do interior estão muito felizes com o governador de ter conseguido colocar as suas contas em dias vão entrar no mérito se é direito ou não o certo é que tivemos um grande período na história de Minas Gerais que esses servidores não tinham previsibilidade e que hoje tem então a gente falar que o povo está infeliz não é uma verdade então os prefeitos eu escuto muito prefeitos sobretudo de cidade pequena falando assim hoje eu consigo pagar o pessoal porque eu sei o dia que eu vou receber os repasses do Estado hoje eu tenho eu tenho certeza que o Estado não vai atrasar comigo mais que nós vamos receber então acho que isso é um momento importante sabe eu acho que esse é o papel da Assembleia e eu quero parabenizar aí na pessoa do nosso presidente do deputado Agostinho Patruz a criação de toda a equipe a criação da Assembleia fiscaliza porque aproxima o governo aproxima o executivo legislativo do povo mineiro faz com que o povo mineiro tenha informação mais clara sabe então eu acho que essas questões são muito importantes então assim quando a gente vai ouvindo escuta no leste de Minas escuta no vale no vale do do Aço escuta no sul de Minas escuta na zona da mata escuta no norte de Minas a satisfação das pessoas e quando você quem conheceu o Estado quem quem andava pela cidade administrativa nos governos anteriores via que mudou muito a gente chegava lá uma cidade administrativa os prédios não tinham onde colocar gente você chega lá hoje é muito diferente o Estado faz mais com menos então eu não sei quantas pessoas que o Estado deixou de contratar mas uma coisa eu tenho convicção é muita gente que não que não hoje não está pendurado no governo recebendo salário sem ter função e acho as minhas demandas que eu levo para as secretarias elas são sempre muito atendidas mesmo com um número reduzido de pessoal então eu acho que são essas coisas que o governo vem fazendo e que faz com que esse modelo de gestão está dando certo em Minas Gerais então eu quero eu não vim aqui como disse a deputada para parabenizar porque cada um sabe da sua responsabilidade mas eu tenho convicção que o governador Zema e a sua equipe está fazendo o dever de casa para que o Estado de Minas Gerais saia dessa dificuldade que estava nos governos anteriores que eu não vou não sei quem foi que criou toda essa complicação mas que o governador recebeu isso ele recebeu e ele está procurando resolver essas questões então eu quero cumprimentar pelo trabalho e deixar uma pergunta o que podemos fazer para ajudar a agricultura de Minas Gerais temos hoje os insumos caríssimos nós em menos de um ano todos os insumos do agronegócio da agricultura dobraram de preço fala muito de regime especial eu acho que o governador sei que essa pergunta tem que fazer para a secretária de agricultura e o farei mas eu acho o que o Estado pode fazer para olhar um pouco mais para esse segmento porque a agricultura familiar está penando os grandes agricultores os grandes produtores estão tendo dificuldade então se a gente tem uma gama de coisas que ajuda a geração de emprego e o agronegócio hoje o setor produtivo hoje do agronegócio é o que mais gera emprego em Minas Gerais eu tenho convicção disso então é isso muito obrigado presidente muito obrigado secretário a palavra secretário obrigado deputado professor Enel com relação a agricultura o Estado de Minas ele tem algumas políticas de incentivos à agricultura hoje temos um tributo sobre o leite o menor tributo sobre o leite no Estado do país com relação aos outros Estados na toa que Minas é uma potência como produção de leite sob a ótica de desburocratização do pequeno e micro e pequeno produtor fizemos a nota fiscal antecipada que foi um avanço privilegiou mais de um milhão de pequenos e microprodutores no sentido de desburocratizar o processo de entrega da mercadoria uma coisa que era uma demanda bastante relevante dos pequenos e microprodutores que foi atendida hoje as coisas estão muito mais desburocratizadas e deputado a gente está aberto a secretária Ana com certeza também estaria aberto para ouvir propostas com certeza a gente está aberto para favorecer no bom sentido o favorecimento os micro e pequenos produtores que sim desenvolvem bem o estado muito obrigado secretário tenho certeza disso não esperava que fosse diferente mas eu acho que a gente precisa mesmo de maneira concreta pensar porque o que segurou o PIB desse país o que segurou o PIB do estado de Minas Gerais durante o período da pandemia eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que foi o agronegócio que foi o setor produtivo do estado de Minas Gerais porque esse não fechou esse manteve-se trabalhando muitos outros tiveram que fechar então que a gente realmente possa arrumar pensar numa política de incentivo a toda essa cadeia que o pequeno grande o médio produtor precisa sobretudo os insumos porque virou um problema no estado de Minas Gerais certamente no Brasil muito obrigado nós vamos aqui solicitar a tolerância das pessoas que compõem a reunião estamos precisando interar o coro aqui se tivesse a compreensão de todos nós suspendemos por cinco a sete minutos no máximo e reabrimos o nosso trabalho para a gente terminar aqui com a vamos dizer assim com o nosso parecer com o presidente representando a nossa comissão enfim o Assembleia Fiscaliza acaba nesse caso aqui a nossa reunião assim que a gente lê o relato quando nós voltarmos então estão suspensos do nosso trabalho novamente nós vamos fazer leitura agora eu gostaria que o excelentismo do senhor secretário estivesse aqui mas infelizmente ele não se encontra mas mesmo assim não poderia deixar de ponderar o seguinte antes disso eu quero só dizer que houve um mal entendido na hora eu suspendi a reunião de cinco a sete minutos ele não compreendeu ele também em saúde sanitária depois quando voltou eu já encontrei ele retirando do recinto então foi por isso que não foi lido mas é importante essa ponderação foi colocado todas as alternativas de planejamento do cumprimento das obrigações impostas pelo regime bem como esse é o teor da reunião bem como das possibilidades de equacionamento das contrapartidas e do ONU suportado pelos poderes estarão dispostos no plano e não na lei de adesão dessa forma como a elaboração do plano é feita exclusivamente pelo executivo sem a participação dos demais poderes a quem competirá apenas aprovar ou não o plano entendemos ser imprescindível o envio do plano à assembleia para que ela possa ter conhecimento dele antes de aprovar a adesão ao regime nós estamos insistindo nisso tem muito tempo e já foram votados cinco requerimentos pela nossa comissão nós estamos chovendo no molhado porque não há uma resposta a resposta sempre evasiva difusa do ponto de vista do direito como se diz mas ele não coloca os pontos nos is da forma com o que hoje se obriga os demais poderes deverão aceitar a imposição do executivo e do conselho de supervisão se sujeitando todas as medidas previstas no plano foi mencionado que não há perda de autonomia dos poderes ocorre como será possível compatibilizar eventuais demandas e ou decisões aprovadas pelo conselho de compatibilidade com as decisões e avaliações realizadas pelo conselho de supervisão o qual compete sobre ele emitir parecer vale lembrar que as decisões do conselho de supervisão são tomadas por maioria simples entre dois servidores federais e um servidor da fazenda estadual ou seja não há participação dos poderes no conselho de supervisão apenas do poder executivo estadual e servidores federais do TCU e do ministério da economia esse é o conselho de supervisão então não se vislumbra possível que as revisões e as progressões previstas nas leis de carreira dos servidores caibam na caibam na regra do teto de gastos que está prevista no regime de recuperação fiscal de acordo com a lei 159 essas despesas poderão ser contratadas desde que o crescimento da despesa total não exceda o IPCA ou seja os poderes poderiam realizar essa despesa desde que fizesse a compensação por meio da redução de outras despesas de forma a cumprir a regra do teto o executivo poderá absorver o impacto dessas despesas para que os demais poderes possam realizá-la mas que isso seria previsto no plano cuja elaboração é feita pelo executivo sem a participação dos demais poderes esse é o plano dessa forma entendemos ser temerários para os demais poderes autorizar adesão ao regime sem conhecer previamente o que o executivo está inserindo no plano porém o executivo vem resistindo em enviar o plano para assembleia negando aos poderes a possibilidade de conhecer as condições dispostas no plano que irão afetar a execução de política pública e vida de todos os mineiros principalmente o aspecto social terceiro quanto a renegociação da dívida entendemos que o estado já está tendo um superávit robusto neste exercício suficiente para quitar mais de um exercício da dívida cabe lembrar que a previsão para este ano era de déficit ou seja o retorno do pagamento da dívida caberia na atual execução orçamentária do estado não havendo no nosso entendimento a necessidade de adesão ao regime para que o estado possa renegociar a dívida não paga quarto sobre a concessão da recomposição o secretário não conseguiu responder como vai manter a carreira dos servidores e a recomposição tendo a limitação do IPCA gostaríamos que o senhor afirmasse aqui nessa reunião o compromisso do executivo de garantir que a carreira do servidor não sofrerá qualquer alteração com a aprovação do regime que a limitação do crescimento da despesa pelo IPCA não seria um empecilho quinto sobre a adesão a previsão do artigo 23 da lei complementar 178 inciso 178 vossa excelência nós estamos lendo na ausência dele mas houve esse empecilho vossa excelência respondeu que não consegue aderir a curto prazo a lei complementar 178 contudo o estado deveria ter um planejamento mais adequado com o objetivo de provisionar recursos para eventual pagamento das prestações da dívida sem sacrificar os servidores públicos lembrando que a PEC 57 que tramita nesta casa estabelece a retirada do ADVERB e do AD e entre outros a arrecadação de ativos de empresas públicas e as políticas públicas em troca de diminuição no pagamento das parcelas da dívida por seis anos o executivo teve um prazo de três anos em razão das liminares para ter-se planejado e aprisionado e aprovisionado provisão recursos para pagamento previsão e provisão para pagamento a curto prazo decorrente a adesão da lei complementar 178 é importante lembrar a fala do governador no sentido de que a dívida terá que ser paga em três meses em caso de não adesão ao regime não procede já que a lei complementar 178 prevê a alternativa de pagamento da dívida em 30 anos fora do regime de recuperação fiscal então com a aprovação do regime que a limitação do crescimento da despesa pelo IPCA não seria um empecilho então terminou essa fala aqui está terminado mas eu gostaria de dizer adiante que diante dessa pandemia diante dessa crise parece que a aprovação desse regime de recuperação fiscal é realmente um cheque em branco como uma lei delegada também que já foi feita nessa casa e hoje nós não podemos mais ficar de joelho a assembleia teve algum período que ela ficou de joelho para o executivo e isso eu acho que é muito ruim os deputados que representam o povo e que conhecem os interesses do povo e nós temos que pensar que deve outros tem outros caminhos a parte técnica a parte de assessoria eu pedi bastante para que fosse bastante pesquisado e tem outros caminhos mas nós precisamos de um diálogo franco aberto e o governador não adere a esse diálogo franco e aberto então nós temos esse impasse e vamos aguardar a boa vontade que nós possamos convergir e dizer o seguinte é importante lembrar que a fala do governador no sentido de que a dívida terá que ser paga em três meses em caso de não adesão ao regime não procede é faca no pescoço já que a lei complementar 178 prevê a alternativa de pagamento da dívida em 30 anos fora do regime nós temos aqui demonstrativo fora do regime adesão ao regime então compete a essa casa na minha opinião a resistir para procurar o melhor caminho uma convergência com o governo um diálogo franco mas nós estamos aguardando a boa vontade do governador e essa esse mais ou menos é o nosso vamos dizer assim a nossa visão com relação o nosso proceder que daqui para frente só escrever não adianta é proceder dessa maneira para buscar o caminho certo para o povo de Minas Gerais para fazer justiça social porque nós temos que pensar no todo e principalmente que aqueles que mais sofrem porque na verdade nós estamos tratando de uma ciência que chama economia que tem desenvolvimento econômico mas tem que haver desenvolvimento social e o abismo entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social é muito grande nós precisamos buscar aproximar o desenvolvimento social do desenvolvimento econômico e hoje o desenvolvimento econômico da visão do governo é um neoliberalismo voraz tudo é matéria de mercado e se deixar até a fé vai virar matéria de mercado com essa visão neoliberal muito mais muito obrigado e agora nós vamos colocar em votação vamos ler e depois colocar em votação os requerimentos o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado da fazenda pedido de informações sobre os setores e as empresas beneficiadas com regime especial de tributação em 2021 e os respectivos valores do impacto financeiro das renúncias fiscais aqui tem uma coisa séria em cada um desses setores e empresas beneficiadas o autor é o deputado André Quintão nós vamos ler o outro e nós vamos aprovar em bloco os dois a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado ao regimento interno seja encaminhado à secretaria de estado da fazenda pedido de providências para o rateio dos recursos do Fundeb de 2021 aos profissionais de educação da rede estadual de ensino deputada Beatriz Serqueira autora tem mais nós vamos colocar em votação através de quatro comissões uma por uma e aqui estão os deputados presentes que dão coro então vamos proceder a primeira pela fiscalização financeira e orçamentária os deputados que o aprovam que aprovam os dois requerimentos queiram os deputados a deputada Beatriz Serqueira que aprovam esses dois requerimentos permaneçam como se encontram aprovado agora pela comissão de privatização os deputados e a deputada Beatriz que se encontram presentes que estejam de acordo com os dois requerimentos permaneçam como se encontram aprovado aqui está tudo igual agora a defesa do consumidor e contribuinte da mesma forma os deputados presentes e a deputada Beatriz Serqueira que queiram aprovar os dois requerimentos permaneçam como se encontram aprovado e a comissão de desenvolvimento econômico os deputados presentes mais a deputada Beatriz Serqueira que aprovam os dois requerimentos permaneçam como se encontram aprovado acabado acabou né agora terminado Finalmente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos Muito obrigado Reabertos os trabalhos da comissão de administração pública A presidência informa seguimento da seguinte correspondência Ofício da senhora Luciana Viana de Sales Drummond da Secretaria de Estado para Engenharia de Gestão prestando informações relativas ao requerimento 66 de 2021 publicado no DR 19 do 11 de 2021 Ofício do senhor João Batista Marques chefe de gabinete do Senado Federal prestando informações relativas ao requerimento 9.390 de 2021 publicado no DL de 17 do 11 de 2021 Mensagem número 9.210 21 do 11 de 2021 do senhor Lucélio de São José expressando sua indignação diante do redim e recuperação fiscal a grave crise de ônibus é porque tem dois anos que não tem aumento de salário para cobradores e motoristas o presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 802 barra 2019 no primeiro turno do qual designou o relator o deputado Roberto Andrade passa-se a primeira fada do dia que cumpre a discussão e votação de pareceres sobre oposições sujeitos de apreciação do plenário projeto de lei 2825 de 2021 segundo turno altera o parágrafo único do artigo primeiro da lei 23.792 de 13 de janeiro 2021 que autoriza o poder executivo aduário município de Leopoldino e Mosa que especifica a presidência tira de pauta por falta de pressupostos